B. Como os mortos, e outros seres. Ao nos exercitarmos constantemente obteremos uma habilidade tal que a escrita mediúnica não nos trará mais nenhuma dificuldade. De esse modo podemos chamar parentes, conhecidos, membros da família já falecidos, estabelecendo contato com eles à vontade. O mago verá que não existe um além, ou um aquém, são só diferentes graus de densidade na quarta dimensão, em que se localizam os diversos seres. Para ele a morte não será o fim, mas só uma passagem à quarta dimensão. Finalmente quero observar ainda que existem vários tipos de escrita mediúnica, segundo a aptidão de cada um. Citaria alguns. 1. O método automático, mecânico. Nesse método a mão movimenta-se automaticamente sem que o mago saiba de antemão o que ele quer escrever, ou o que o espírito em questão pretende escrever. Nesse caso, também, podem ocorrer comunicações em línguas estranhas, que o mago não conhece, ou nunca ouviu. Podem até surgir imagens, ou desenhos. 2. O método inspirador. É o método mais comum, nesse caso, as comunicações parecem-se a um pensamento expresso oralmente, interna, ou externamente à pessoa. Quase que já pressentimos o que o ser pretende escrever. Através da repetição frequente, essa inspiração, na relação passiva, torna-se um pensamento, e uma audição expressos. Então passamos a sentir as comunicações do fundo da alma, ou exteriormente a nós mesmos. 3. O método intuitivo, no qual temos a sensação de que nós mesmos, é que vamos escrever, as perguntas formuladas são imediatamente respondidas. 4. Parece que nós mesmos já sabemos as respostas. 5. É um tipo de conhecimento clarividente. A mão escreve conscientemente palavras, e frases sem que tivéssemos ouvido algum som, ou tivéssemos sido inspirados por algo. Os métodos também podem surgir misturados, por exemplo, meio automático, e meio inspirado, ou intuitivo, ou, então juntos, inspirado, e intuitivo. Só depois de muito tempo de exercício, é que poderemos saber qual o método predominante. Quando é empregado correta, e honestamente, qualquer método, é bom, e confiável. 5. O treinamento, é que produz o mestre. Ainda gostaria de observar algo em relação às perguntas dirigidas aos seres, e as comunicações que podemos obter deles. O mago jamais deverá vangloriar-se de seus exercícios, ou de seus sucessos. Quanto mais ele se calar sobre o seu relacionamento com o invisível, tanto melhor para ele. Além disso, ao escolher as perguntas devemos lembrar que se tratam de seres regidos por leis muito diferentes das nossas leis humanas. Do plano físico, os seres que já viveram antes nessa terra estão desorientados. Pois nosso plano físico, é tridimensional, isto é, dependente do tempo, e do espaço, o que não ocorre na esfera da quarta dimensão. Só os seres altamente evoluídos estão em condições de dar informações corretas sobre o tempo, os acontecimentos, o futuro, etc. Por isso, o mago deve perguntar aos seres algo sobre sua pátria, seu lar, e para seu próprio aprendizado e obter respostas sobre a quarta dimensão. Mais tarde, quando o aluno tiver desenvolvido seus sentidos espirituais ele não precisará mais do relacionamento com o invisível, porque já terá condições de saber por si mesmo o que um ser poderia lhe dizer. O relacionamento passivo só deve servir para que a pessoa se convença da existência de outro mundo, que será visitado, e habitado por todos depois do final da vida. Fim do quinto grau. Grau 6. Antes de descrever os exercícios do sexto grau, eu gostaria de enfatizar novamente que todos os exercícios até agora apresentados devem estar totalmente dominados para que o equilíbrio seja mantido, inclusive nas etapas mais avançadas do desenvolvimento. Seria totalmente sem sentido pular qualquer uma dessas etapas, ou excluir, e negligenciar qualquer um dos exercícios. Surgiria uma lacuna evidente, e seria muito difícil para o aluno recuperar um, ou outro exercício depois. Portanto, a conscienciosidade, é uma pré-condição muito importante para o sucesso. Instrução mágica do espírito. 6. Meditação sobre o próprio espírito. Nesse grau nós estudaremos a meditação sobre o espírito. Na parte teórica deste livro eu já descrevi em detalhes o que é a esfera mental, e o corpo mental, portanto, o espírito. A missão desse grau, é efetuar um retrato do próprio espírito com suas funções, relativamente aos quatro elementos, além de diferenciar essas funções entre si, o que pode ser realizado através de uma meditação especial. As características do espírito relativas aos quatro elementos são as seguintes, a vontade, que está subordinada ao princípio do fogo, o intelecto, com todos os seus aspectos paralelos, como a razão, e a memória, subordinado ao princípio do ar, a sensibilidade com todos os seus aspectos, subordinada ao princípio da água, e a consciência, também com todos os seus aspectos, como interligação dos três elementos, subordinada ao princípio da terra. Mergulhe em seu íntimo, com seus pensamentos, observe a si mesmo, e as funções do espírito, e medite sobre isso. Você deverá imaginar claramente cada uma das funções correspondentes aos elementos. Tente diferenciar as funções do espírito, e também, criar uma imagem lítida delas, e depois siga adiante. Esse exercício preliminar, é muito importante, pois com ele o mago terá condições de influenciar, dominar, fortalecer, ou até desligar essas funções com os respectivos elementos na esfera mental, tanto em si mesmo quanto nos outros. Outro exercício, é conscientizar-se de todo o corpo mental no corpo astral, e junto com este no corpo material denso, como se uma mão estivesse dentro de uma luva de seda, e sobre esta houvesse outra luva mais grossa. A sua mão deverá sentir ambas as luvas. Da mesma forma deve ser sentido todo o corpo espiritual, você deverá sentir seu espírito no corpo astral sutil, e este por seu lado no corpo material denso. Essa sensação, é o espírito. Medite sobre isso, em todas as ocasiões. Quando você tiver certeza de que o seu espírito impregna o corpo anímico, e o corpo material denso, capta-os, e movimenta-os, e que todas as ações são realizadas por ele através desses dois envoltórios, então você poderá prosseguir. Todas as pessoas agem de forma consciente, meio consciente, ou quase inconsciente, obedecendo a um impulso interior, ou exterior, sem que elas percebam. O exercício seguinte as ensinará a agir de forma consciente, no início em pequenas coisas, depois nas maiores, e sempre tentando estender a duração de cada ação consciente. Com a expressão consciente não queremos dizer que estamos envolvidos na ação com o pensamento, ou com toda a nossa atenção, mas com a imaginação, e a sensação de que é o espírito que age, com a ajuda da alma, e do corpo material denso. Por exemplo, ao caminhar na rua eu não devo ficar pensando que sou eu quem caminha, mas que é o meu espírito que o faz, movimentando meus pés astrais, e materiais. A mesma coisa ocorre com os braços, e as outras partes do corpo. Você dominará totalmente esse exercício depois de conseguir isso, por no mínimo 10 minutos. Quanto mais tempo você aguentar, sem manifestações colaterais como tonturas, sensações de cansaço, e de fraqueza, desequilíbrio, tanto melhor. Por isso, o ideal, é começarmos primeiro com pequenas ações de pouca duração, e aumentá-las gradativamente até nos acostumarmos com essa sintonia, e conseguirmos estendê-la sempre que quisermos. Esse exercício, é muito importante, pois ele possibilita ao aluno realizar uma ação tanto espiritual quanto astral, em conexão com o corpo material, no caso dele trabalhar com a esfera mental, ou astral, respectivamente. Uma ação desse tipo, é chamada de ação mágica. Agora com certeza o aluno entenderá, porque os rituais mágicos realizados por não iniciados, e pessoas sem o conhecimento da magia não surtem efeito, pois elas não possuem a habilidade de realizar o ritual de forma mágica, por exemplo, não estão preparadas, e sintonizadas a trabalhar de forma mental, e astral em conexão com a matéria densa. Quando, por exemplo, um magnetizador de cura faz a imposição das mãos, ou transmite vibrações magnéticas a um paciente, mas sem irradiá-lo, ao mesmo tempo, com as mãos espiritual, e astral, e sem imaginar que a força espiritual está influenciando, irradiando o espírito, a força astral influenciando, irradiando o corpo astral, e a força material influenciando, irradiando o corpo material do paciente, então seu sucesso será só parcial, pois o paciente, é constituído dessas três partes indissolúveis, o corpo, a alma, e o espírito. Para o mago, é óbvio que o corpo mental só influencia a esfera mental, ou o espírito, o corpo astral só influencia a esfera astral, portanto, a alma, e o corpo material só influencia o mundo material. Essa lei deve sempre ser respeitada. Por esse motivo, é preciso que o mago aprenda, e se sintonizar tanto espiritual quanto animicamente, e haja sempre em conexão com o espírito, ou com a alma. Depois de ter aprendido, e entendido bem esse assunto, e dominar a sua prática, ele poderá prosseguir em sua evolução. A próxima lição será a instrução mágica dos sentidos. Primeiro, um exercício preliminar importante, assim, como no anterior, nesse exercício você deverá também, conscientizar-se de que, não é a sua visão material que enxerga as coisas, mas sim a espiritual, e com a ajuda dos olhos astrais, e materiais, físicos, capta o que está à sua volta. Refleta o mais frequentemente possível sobre isso. Você deverá conseguir sintonizar-se por no mínimo 5 minutos na ideia de que o espírito enxerga, e vê através dos olhos corporais. Quanto mais você aguentar, tanto melhor. Repetindo bastante esse exercício, você se tornará mestre. Ao conseguir realizá-lo com os olhos, tente fazê-lo com os ouvidos, imaginando que não são os ouvidos materiais que captam as ondas sonoras, mas os ouvidos espirituais, e com a ajuda dos ouvidos astrais, e materiais captam tudo ao redor. Obtendo o mesmo sucesso que conseguiu com os olhos, faça o mesmo com o tato, imaginando que o espírito, através do corpo astral, e este por seu lado com a ajuda do corpo material, sente os objetos, o calor, o frio, etc. Pratique bastante esses exercícios, até chegar a realizá-los com os olhos, os ouvidos, ou o tato num tempo igualmente longo. Se você quiser desenvolver-se mais ainda, poderá realizá-los também, com os outros dois sentidos, o olfato, e o paladar. Porém deve-se dar uma importância maior aos três sentidos mencionados anteriormente, ou seja, a visão, a audição, e o tato, que são os mais úteis na magia prática. Ao obter o sucesso correspondente nessa conscientização espiritual dos sentidos, tente, da mesma forma que na concentração dos sentidos, sintonizar dois sentidos, ao mesmo tempo, em seu espírito. Em primeiro lugar os olhos, e os ouvidos. Tente realizá-lo por no mínimo cinco minutos sem interrupções, depois sintonize três sentidos ao mesmo tempo, ou seja, os olhos, os ouvidos, e o tato. Ao conseguir isso, você terá feito um enorme progresso na evolução mágica. Esse exercício preparatório tem um grande significado para a clara evidência, a clara audiência, e a sensitividade, e deve ser bem dominado. O exercício principal poderá ser encontrado no sétimo grau deste curso. Instrução mágica do alma, 6. Preparação para o domínio do princípio do Akasha. No quinto grau nós aprendemos a projetar os elementos para o exterior. Nesse grau nós avançaremos mais um pouco, e aprenderemos a dominar o princípio do Akasha referente aos elementos. Como já mencionamos na parte teórica, os elementos se formaram a partir do princípio do Akasha, e são por ele dominados, e mantidos em equilíbrio. Aquele mago que depois de exercitar-se por muito tempo conseguiu ter êxito com os elementos, também poderá dominar o princípio mais sutil, o éter astral. O exercício, é o seguinte. Assuma aquela posição habitual do corpo, asana, e feche os olhos. Imagine-se num espaço infinito, no qual você, é o ponto central. Lá não existe em cima nem embaixo, nem laterais. Esse espaço infinito está preenchido com o material energético mais sutil, o éter universal, que, na verdade, não tem cor, mas que aparece aos sentidos como ultravioleta tendendo ao violeta bem escuro. É assim, que nós o imaginaremos. Inspire esse material etérico através da respiração pulmonar, e conduza-o conscientemente ao sangue. Ao consegui-lo, efetue a respiração consciente pelos pulmões e pelos poros da mesma maneira que o represamento da energia vital, com a diferença de que ao invés desta última você estará inspirando o éter na cor mencionada, preenchendo todo o seu corpo com ele. Exemplo, nesse exercício você deverá manter a sensação de conexão com todo o espaço infinito. Devemos nos desligar totalmente do mundo, e nos acostumarmos com essa situação inusitada ao longo de todo o exercício. De qualquer maneira, devemos evitar perder a consciência, ou adormecer. Se nos sentirmos cansados, devemos interromper o exercício, e escolher um outro momento para realizá-lo, em que possamos estar mais alertas. Ao obtermos êxito na inspiração do Akasha através dos poros do corpo todo, então poderemos prosseguir. Como já dissemos antes, o Akasha, é o mundo da origem de todas as coisas. Quando é evocada uma coisa primordial nessa esfera, como um desejo, um pensamento, ou uma imaginação, com as respectivas concentração dinâmica da vontade, crença firme e a convicção determinada, então com certeza ela vai se realizar através dos elementos, independentemente do plano, ou da esfera em que deverá ser concretizada. Esse, é um dos maiores segredos mágicos, e para o mago, é uma chave universal, de cuja abrangência ele só se convencerá ao longo de seu aprendizado. O aluno não deve perder de vista o seu desenvolvimento ético, que o ajudará a só praticar as coisas boas, e nobres. Nosso próximo exercício consiste em obter o poder absoluto sobre os elementos nos três reinos, através do princípio do Akasha. Provocação consciente de estados de transe através do Akasha. Sente-se na posição habitual, e inspire um fluxo de Akasha através da respiração pulmonar, e dos poros, preenchendo com ele o seu corpo todo. A propósito, devo lembrar-lhe que o Akasha não pode ser represado como energia vital. Já na inspiração você deverá imaginar que desperta o poder sobre os quatro elementos, e que já possui a habilidade de dominá-los, eles satisfazem todos os seus desejos, e ordens, independentemente do plano em que a realização de seu desejo deva se concretizar. A cada inspiração que fizer nessa condição, você deverá sentir o poder sobre os elementos. A crença, e a convicção do poder sobre os elementos deve ser inabalável, nelas não deve haver espaço para a mínima dúvida. Quem fizer todos os exercícios de todos os graus com consciência, obterá, depois de algum tempo de treino, o poder total sobre os elementos. Aquele mago que conquistou o equilíbrio mágico em relação aos elementos, e em função disso equilibrou, e enobreceu seu caráter, com a melhor das intenções, e ideais mais elevados, poderá logo alcançar esse poder. Ele sentirá uma fé muito firme, uma total convicção dentro de si, além de uma segurança absoluta que excluirá qualquer dúvida. Mas ao contrário, aquele aluno que não trabalhou com o esforço necessário, excluiu algumas etapas, exercícios, ou mesmo negligenciou-os, verá surgirem dúvidas diversas, e a influência do elemento que o atrapalha mais não permitirá que seja dominado. Agora o aluno pode ver, por que damos tanto valor à conscienciosidade, e a perseverança nos exercícios. No desenvolvimento espiritual não deve permanecer nenhuma lacuna, se não o aluno fica para trás, as coisas, então só poderão ser recuperadas com muita dificuldade, às vezes, até sob as condições mais adversas, pois os obstáculos serão bem maiores. Domínio dos elementos através de um. Ritual individual extraído do acaxe. Aquele aluno que tiver certeza de dominar os elementos, conseguirá uma grande facilidade para projetá-los, em todos os planos, tanto para o exterior quanto para o interior, e isso lhe parecerá até um brinquedo de criança. Ao chegar a esse ponto, o mago deve passar o domínio dos elementos a um ritual adequado. Já falei sobre isso, detalhadamente no capítulo sobre os rituais. Através de um posicionamento dos dedos, de um movimento das mãos, etc. Conforme sua preferência, o mago deverá criar um ritual para esse poder. Com a sua evolução mágica, ele já terá desenvolvido tanto a sua intuição que poderá facilmente elaborar o ritual correto, correspondente àquele elemento em particular. Deverá invocá-lo com uma palavra qualquer, escolhida por ele, uma fórmula, conectando-a a um determinado som correspondente ao elemento. Nesses casos não podem ser cometidos erros, pois esses rituais são totalmente individuais, e pessoais. Por isso, os rituais que o próprio mago cria para esses fins, não devem ser passados a ninguém. Uma outra pessoa poderia ter o mesmo sucesso na dominação dos elementos ou empregar esse ritual, o que ocorreria às custas da energia do mago que os criou. Ao usar esses rituais, uma pessoa que não possui maturidade mágica sofrerá grandes danos, e poderá também, trazer a desgraça para as outras pessoas, invocadas no ritual. Por isso, devemos ter muito cuidado, e escolher aqueles rituais que puderem ser utilizados também, numa situação social, com muitas pessoas em volta, como, por exemplo, uma posição de dedos que poderá ser feita no bolso da calça. O verdadeiro mago vai considerar essa advertência como totalmente justa. O mago deve, sobretudo tentar criar um ritual para um elemento da esfera astral, com o qual ele colocará em ação o efeito desse elemento, e, ao mesmo tempo, usar outro ritual para dissolver essa força imediatamente no momento em que assim, o desejar. Do mesmo modo ele deverá proceder com os outros três elementos, assim, ele terá criado, através de seu poder, oito rituais para a esfera astral, e, ao mesmo tempo, oito rituais para a produção material. Quando, depois de muitas repetições, e muitos exercícios, os rituais tornarem-se automáticos, será suficiente executá-los para que o elemento entre imediatamente em ação, conforme a finalidade que se queira dar a ele também. Quando o mago quiser suprimir o seu efeito, será suficiente usar o ritual de supressão. Esse método deverá ser exercitado até que possa ser realizado sem esforço, e sem qualquer imaginação. Já mencionei aqui que o mago poderá conseguir tudo o que desejar através do efeito dos elementos no mundo astral, e material denso. Para que essa condição de maturidade seja alcançada, ele deverá ter paciência, perseverança, e exercitar-se muito, aprofundando-se cada vez mais. Mesmo depois, quando o aluno atingir etapas superiores, ele deverá continuar trabalhando no domínio dos elementos, até tornar-se um mestre nisso. Se ele tiver ideais elevados, e estiver empenhado em praticar o bem ajudando a humanidade, a providência divina o abençoará, e o proverá com talentos insuspeitados, que o ajudarão a alcançar um grande sucesso. Instrução Mágica do Corpo, 6. Nessa etapa não será mais necessária uma instrução especial do corpo, pois aplicaremos na prática todas aquelas forças ocultas que o aluno assimilou ao longo dos exercícios, considerando-se que ele acompanhou, e compreendeu todos eles, e que sua prática já se tomou um hábito. Os exercícios prescritos podem ser mais aprofundados, a fim de se alcançar um êxito mais concreto. Não será possível descrever todas as práticas da magia que o aluno poderia dominar, pois eu precisaria escrever mais um livro inteiro. Escolherei só as mais interessantes. Enquanto isso, o aluno já amadureceu tanto, que é capaz de realizar sem problemas as práticas da magia mais elementar, principalmente quando seu objetivo, é nobre, e elevado. Reconhecimento consciente de seres de diversos tipos. A. Elementais Ao contrário dos pensamentos, que com suas formas habitam as esferas mental, ou espiritual, os elementais são seres com um certo grau de inteligência criados pelo mago conscientemente. Esses elementais realizam determinadas tarefas no plano mental, e, por isso, podemos considerá-los como servos obedientes do mago. Este poderá criar toda uma equipe desses servidores, conforme aquilo que pretende obter. Através da criação dos elementais da assim, chamada a magia dos elementais, o mago poderá obter tudo o que deseja, que a se trate de uma esfera própria, ou de uma outra, estranha. Em função da diversidade, citarei só alguns exemplos. Através dos elementais o mago poderá influenciar o pensamento de uma outra pessoa, fortalecer, ou enfraquecer as energias espirituais, intelectuais dela, proteger a si mesmo, e aos outros de influências estranhas, transformar amizades em inimizades, e vice-versa, produzir um clima favorável no trato com as outras pessoas, e dominar com a sua vontade qualquer pessoa com pouca força de vontade, e espírito não evoluído. O negociante poderá aumentar a sua clientela, e em outras coisas mais os elementais poderão prestar bons serviços. O mago autêntico, porém só visar ao bem, o altruísmo, e o motivo mais nobre, se quiser galgar os degraus mais elevados da maturidade mágica. A prática da geração dos elementais, é muito simples, e depende da imaginação do mago. Mas devemos obedecer certas regras. A tarefa deve ser atribuída ao elemental através da vontade, e da força de imaginação, portanto, devemos lhe comunicar qual o efeito que deverá desencadear. Para isso, deve ser utilizado o modo presente, e imperativo, como foi ensinado no capítulo sobre o subconsciente. 4. A capacidade de agir deve ser transmitida ao elemental, sem considerar se trata-se de um elemental de efeito temporário, ou permanente. Essas regras básicas devem ser obedecidas sem exceções, se quisermos obter êxito no trabalho com os elementais. Usando mais um exemplo prático, pretendo tornar a questão mais compreensível. Suponhamos que o mago tenha a intenção de fortalecer, através dos elementais, a memória, ou alguma outra capacidade intelectual de alguém. Para isso, ele deverá fazer o seguinte, imaginar um enorme mar de luz universal, de cuja matéria luminosa ele crie uma enorme esfera de luz. Depois essa esfera deverá ser comprimida, portanto, represada através da imaginação até atingir uma dimensão de cerca de 30 a 40 centímetros de diâmetro. Através da compressão da luz, essa esfera passa, e se assemelhar a um surradiante. O mago deverá impregnar essa esfera com o desejo, e a firme convicção de que ela obtém a mesma energia, e capacidade que a fará despertar, fortalecer, e melhorar na respectiva pessoa, e desejar a capacidade mental, como a memória, a arte da oratória, etc. Depois que o mago criou esse sol, esfera, mental, ele deverá lhe dar um nome adequado, como, por exemplo, luces, ou algo assim. Além disso, ele deverá determinar por quanto tempo a esfera deverá agir na esfera mental da pessoa em questão, como, por exemplo, você deverá agir na esfera mental até que essa pessoa adquira totalmente a capacidade desejada, e esta se torne um hábito permanente. Depois de fixar o tempo, o mago deverá transmitir a ordem para que o elemental, depois de cumprida a tarefa, se dissolva novamente no mar de luz. Assim, de acordo com a expressão mágica, fica determinado o nascimento, e a morte do elemental, como no caso do destino de um ser humano, ou de qualquer outro ser vivo. Como o elemental não tem noção do tempo nem de espaço, podemos enviá-lo à esfera mental, ou do pensamento da pessoa em questão. O envio ocorre subitamente, como se rompêssemos uma corda entre nós, e o elemental, então devemos nos ocupar com outras coisas, e não pensar mais nesse elemental recém criado. Podemos acompanhar o envio com um gesto de desligamento, assim, como na criação, que também, foi acompanhada do respectivo gesto. Tudo isso, fica a critério do aluno, que na atual etapa de evolução deverá ter condições, em função de sua intuição já bem desenvolvida, de formular sozinho essas prescrições, e outras semelhantes. Quanto mais desligado do mago estiver o elemental, e também, quanto menos o mago pensar nele durante o dia, tanto mais eficaz ele será na esfera mental daquela pessoa para a qual foi criado. Liberto do pensamento do mago, ele poderá trabalhar independentemente na esfera mental consciente. É conveniente de vez em quando carregá-lo novamente, dar-lhe uma força maior de expansão, para isso, ele deverá ser chamado da esfera mental da pessoa em questão, usando-se o nome a ele atribuído anteriormente, torná-lo mais dinâmico através de um novo represamento da luz, e depois enviado de volta novamente. Assim, que o elemental cumprir a tarefa que lhe foi determinada, ele se dissolverá por si só no mar de luz. Esse exemplo deverá ser suficiente para que o mago tenha uma ideia de como gerar os elementais. A experiência aqui descrita, é usada de diversas maneiras pelos iniciados, para inspirar, e fortalecer um aluno que está aprendendo. B. Larvas A diferença entre um elemental, e uma larva consiste no fato do elemental ser gerado conscientemente pelo mago, ao passo que as larvas se criam sozinhas, aleatoriamente, na esfera mental correspondente, através de fortes estímulos psíquicos, de quaisquer tipos. Quanto mais forte for o estímulo, tanto maior, é a perda de matéria mental da pessoa, e tanto mais forte, densa, e vital torna-se a larva, principalmente quando aquele estímulo psíquico se repete constantemente. Essa geração aleatória de larvas na esfera mental ocorre com todas as pessoas, magicamente instruídas, magicamente instruídas, ou não, jovens, e velhas, inteligentes, ou não, sem levar em conta o fato delas saberem disso, ou não. Quando não se dá mais atenção àquela coisa que provocou o estímulo psíquico, a larva vai se afastando aos poucos, até finalmente se dissolver totalmente, e desaparecer. Por isso, é que na nossa esfera mental existe uma constante geração, e destruição de larvas criadas pelos nossos estímulos psíquicos, o que acarreta uma perda de matéria mental nas pessoas. As causas desses estímulos psíquicos podem ser muitas, mas normalmente são o medo, a preocupação, o horror, o ódio, a inveja, etc. A forma assumida por uma larva depende da origem do estímulo psíquico, e, é sempre simbólica. Quem conhece um pouco o simbolismo vai conseguir ter uma ideia clara a respeito, por exemplo, um pensamento de amor assumirá a forma de um coração, um pensamento de ódio poderá assumir a forma de um raio, ou de uma flecha, etc. Apesar das larvas, essas habitantes indesejadas da mente, não poderem ser vistas por um ser humano normal, elas existem de fato, e um mago bem instruído consegue captar a sua existência na esfera mental. Nas pessoas mais sensíveis, ou mais estimuláveis, magicamente instruídas, ou não, a matéria mental se desprende mais facilmente, por isso, as larvas surgem com mais frequência, e maior intensidade. Essas pessoas se prejudicam a si mesmas, tanto em sua saúde, ou seja, em sua energia nervosa, quanto também, no aspecto espiritual, atraindo outras pessoas que se deixam influenciar facilmente, por piedade. Essa, é a origem de todas as formas de psicose de massa. Não preciso descrever aqui o quanto essas psicoses podem ser eficazes, pois cada um de nós já deve ter feito suas observações, ou ter tido suas experiências próprias sobre esse aspecto. Podemos, então concluir que a larva se torna tão mais forte, quanto mais retornamos à origem do estímulo psíquico, e quanto mais lhe damos atenção. Se uma larva chega, e se adensar muito, ela adquire um instinto de autopreservação, e tenta prolongar a sua vida o máximo possível. Em qualquer oportunidade, ela provoca o espírito da pessoa em questão, para trazer de volta a sua atenção a origem do estímulo, e reavivá-lo. Uma larva tão bem nutrida, pode se tornar um tormento para uma pessoa mais sensível, ou estimulável, e provocar muitas perturbações mentais, como a mania de perseguição, e outras. Quantas pessoas vivem com medo de serem perseguidas, ou eliminadas por magos negros, e com isso, acabam sendo vítimas de sua própria fantasia, ou melhor, de sua própria larva, criada por elas mesmas. Normalmente essas pessoas só percebem isso, depois de deixarem o seu invólucro carnal. Apenas uma percentagem muito pequena, é de fato perseguida pelos magos negros. É só lembrarmos das muitas vítimas inocentes do passado, que sucumbiram à inquisição. Para a humanidade em geral, é uma vantagem que a crença nas leis espirituais tenha diminuído com a mudança dos tempos, mas com isso, sem examinar as leis superiores, e sem fazer uma distinção correta, nós jogamos fora tanto o joio quanto o trigo. O mago perceberá por que, já no início da parte prática desta obra, nós conferimos um peso tão grande à importância da introspecção, do controle, e do domínio do pensamento. Se durante o aprendizado ele não tivesse conseguido submeter o pensamento à sua vontade, poderia inconscientemente criá-la avas que cedo, ou tarde se tornaria um tormento. Graus Seucius, Espectros A diferença entre uma larva, e um espectro, é que uma larva, em função de um estímulo psíquico sempre repetido na esfera mental, assume inconscientemente uma forma condizente com o motivo, enquanto que o espectro possui uma forma determinada, surgida da fantasia da pessoa. Assim, como no caso das larvas, os espectros também são fortalecidos, animados, e adensados através de evocações repetidas da imagem, qualquer que seja ela. Eles podem se tornar tão fortes que sua influência pode ser exercida não só no plano mental, ou astral, mas também, no plano material. A seguir descrevo dois exemplos disso. Um exemplo muito marcante, é o assim, chamado complexo de perseguição, que descreverei, em relação aos espectros, de dois pontos de vista diferentes. Existem pessoas que nascem com um aspecto sombrio, ou com feições demoníacas, e que, por isso, tem a aparência exterior de um mago negro, talvez sem ter a mínima noção da existência de uma ciência espiritual, ou da magia. Quando uma pessoa sensível, e facilmente influenciável, enfim, impressionável, por alguma razão se depara com um tipo desses, no seu trabalho, ou em qualquer outra ocasião, ela sente imediatamente uma antipatia muito grande por ele também. Pode acontecer também, que esse tipo sombrio, sem querer, até crie um estranho a azar naquele mesmo dia, para outra pessoa. Esta sem dúvida pensará que se trata de um mago negro. Por algum motivo ela pensará mal desse tipo de pessoa, e com isso, dará o primeiro passo para se auto impressionar. Ela se confrontará com algumas pequenas contrariedades do dia a dia, e não investigará a verdadeira causa delas, simplesmente vai atribuí-las ao encontro com o tipo sombrio. A atenção, é desviada, a pessoa se observa, e a imagem daquele tipo humano torna-se cada vez mais nítida. Ela já se sente perseguida. Os olhos tornam-se cada vez mais brilhantes, o tipo passa a aparecer em sonhos, sua imagem, é cada vez mais vívida, e às vezes, aparece também, durante o dia, finalmente a pessoa se sente seguida, passo a passo. Através da imaginação, a imagem poderá adensar-se tanto, que até será vista por outras pessoas, mais sensíveis. A pessoa perseguida passa a acreditar em todas as coisas ruins, que possam lhe acontecer, e vê aquela imagem diante de si o tempo todo. Procura ajuda, reza, e faz tudo o que é possível para afastar aquela influência, chega a ter um colapso nervoso, um desequilíbrio mental, e finalmente pode até tentar o suicídio, ou, então terminar seus dias no hospício. O espectro cumpriu sua missão, mas como deve ser grande o susto de um espírito desse tipo, quando ele perceber, na esfera mental, que realizou um bem sucedido suicídio mágico. Que decepção amarga! Nosso tipo sinistro evidentemente não tem a mínima noção de tudo o que aconteceu, de que ele afinal foi só um meio para um fim. Seu rosto, seu comportamento, foram só as formas, os modelos usados pela pessoa que criou aquele ser destrutivo, ou assim, chamado espectro, do qual se tornou uma vítima. Esses, e outros exemplos tristes ocorrem com muito mais fragrância, do que se imagina, mais rápida, e drasticamente com um, e com o outro mais devagar, infiltrando-se mais lenta, e subrepticiamente. Se, no entanto, ousarmos dizer a verdade a essa pessoa, ela não vai acreditar de jeito nenhum, pois o espectro vai agir do modo mais sutil possível para não perder a sua vítima. Caso a divina providência leve esse ser perseguido às mãos de um autêntico mago, iniciado, que consegue ver o jogo tenebroso de um espectro, esse iniciado terá difícil missão de convencer a vítima a mudar a direção de seu pensamento. Às vezes, principalmente quando a vítima está totalmente enfitiçada por esse espectro, o iniciado precisa interferir de modo extremamente inérgico, e drástico a fim de restaurar o equilíbrio. Segue-se o segundo exemplo, que segue o mesmo processo, mas com outra causa. Trata-se neste caso, de um espectro erótico. O nascimento dele, se pudermos usar aqui o termo nascimento, é um rosto, um belo corpo de uma pessoa viva, ou mesmo um retrato, uma ação, um desenho pornográfico, ou algo semelhante, que estimule os sentidos, o impulso sexual de um ser do sexo masculino, ou feminino. Quando a pessoa enamorada não tem a possibilidade de satisfazer-se os anseios pessoais, a vontade torna-se cada vez mais premente, o espectro se fortalece, e torna-se cada vez mais penetrante, pois ele se alimenta dos sentimentos de ansiedade. Quanto mais a pessoa se defende contra essa paixão insatisfeita, tanto mais insistente torna-se o espectro. No início ele surge nos sonhos, e provoca na sua vítima as mais deliciosas sensações amorosas. Depois, ele atiça nela, o impulso sexual, e permite que ela realize o ato sexual com ele. As poluções, dali resultantes, ajudam o espectro a se densificar, e aumentar cada vez mais a sua influência na vítima, pois o esperma, é energia vital concentrada, sugada pelo espectro como se este fosse um vampiro. Não se trata nesse caso, do esperma material, mas da energia vital animal contida nele. A vítima perde o chão sob os pés, perde sua força de vontade, e, gradualmente, o espectro conquista sua supremacia. Se essa pessoa não tiver a sorte de ser esclarecida a tempo, para encontrar uma compensação, ou uma distração adequadas, o espectro vai assumindo formas de agir cada vez mais perigosas. A pessoa torna-se confusa, para de comer, seus nervos ficam super excitados, e outras coisas mais. Com a paixão não satisfeita, o espectro pode tornar-se tão denso, que chega a assumir formas corporais, levando sua vítima, a praticar vários tipos de perversões sexuais. Milhares de vítimas sucumbiram ao espectro, praticando suicídio, por causa de amores infelizes, e de impulsos não satisfeitos. Isso nos lembra vividamente das autênticas ocorrências de íncubos, e sucubos de idade média, e dos processos de bruxaria ligados a eles. Realmente um divertimento perigoso. Munido desses dois exemplos, o mago poderá observar o modo de agir dos espectros, e poderá até criá-los, mas devemos adverti-lo de que corre o risco de ser influenciado, e dominado por eles. Ele conhece o processo que ocorre com as pessoas normais, assim, como a constatação consciente do ponto de vista mágico, mas ele não deve se deixar convencer, e testar essa prática sozinho, deve sempre se lembrar da frase mágica, o amor, é a lei, mas deve ser consciente. D. Fantasmas 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 são formas vivas e imaginadas, de pessoas já falecidas. Darei uma atenção especial a esse assunto para dissipar as muitas dúvidas que ele desperta, assim, todos poderão separar o joio do trigo. Quando uma pessoa se desfaz de ser um vólucro carnal, ela passa imediatamente a quarta condição agregada, o que normalmente, é designado como além. Sem uma substância de intermediação, não é possível para um ser agir em nossa esfera tridimensional, assim, como o peixe não consegue viver sem água. O mesmo vale para aqueles seres que já foram para o além. Através da imaginação, e de lembranças, seja admiração, dedicação, luto, etc. São criadas, e vitalizadas formas imaginárias do morto, que passam a ter vida longa quando são constantemente evocadas. Essas imagens, constatadas pelos vivos, são chamadas de fantasmas. É esse tipo de fantasma que se manifesta nas diversas sessões dos espíritas, nas evocações espirituais, espirituais, etc. Os espíritos brincalhões, e cuspidores também são fantasmas que se nutrem, densificam, e mantêm através da atenção dos que aqui ficaram, como no caso dos espectros. Isso pode ser facilmente constatado quando alguém, é citado em lugares diferentes, e ao mesmo tempo, o que ocorre através dos médiuns, esse fenômeno, nada mais é, do que a manifestação do fantasma do falecido, pois fantasmas podem ser criados às centenas. É lamentável que esses fantasmas sejam identificados pelos médiuns espíritas, como pessoas falecidas autênticas. No espiritismo ocorrem muitas fraudes, e trapaças. Podemos observar que através de cada médium as manifestações podem ser de muitos seres, por exemplo, num deles manifesta-se um senhor feudal, no outro um artista, no outro ainda um santo, um faraó, e até mesmo um anjo, e assim, por diante. Por isso, não é de se espantar que justamente esse campo do saber, por causa do seu grande número de fraudes, produza não tantos oponentes, e céticos. Podemos entender, por que um fantasma desse tipo passa a ter um instinto de sobrevivência tão forte, e se transforma num vampiro do médium, ou de todo o grupo, tornando-se um tormento inclusive para toda a vizinhança. Mas com isso, não queremos dizer que um mago autêntico, que domina o quarto estado agregado, portanto, o princípio do Akasha, não esteja em condições de estabelecer uma conexão com o falecido, ou com uma inteligência desencanada. Já descrevi essa prática na parte referente à escrita mediúnica. Além disso, com a ajuda da imaginação, o mago também está em condições de criar uma forma, um invólucro, transpô-la ao quarto estado agregado, e pedir, ou obrigar o ser verdadeiro a entrar naquela forma, e se manifestar para o exterior. Essa prática pertence ao campo da necromancia, ou feitiçaria, e não tem nada a ver com o espiritismo em geral que todos conhecem. O autêntico mago só usará essa prática em casos extremos, e não evocará um ser para fora de sua esfera, pois aquilo que esse ser do quarto estado agregado puder fazer no mundo material, ou astral, ou dizer sobre ele, o próprio mago será capaz de realizar através do seu amadurecimento espiritual. Fim do sexto grau. Grau 7. Instrução mágica do espírito. 7. Análise do espírito em relação à prática. No sexto grau o aluno aprendeu a tomar consciência do próprio espírito, tratá-lo no corpo como espírito, e também, usar os sentidos conscientemente. Nesse grau passaremos a acompanhar, e a utilizar conscientemente as qualidades do espírito, ou do corpo mental. Além disso, como nos outros lugares, aqui também, devemos levar em conta as analogias ponto dos elementos. Como já dissemos, o elemento fogo pode ser transformado em luz, e vice-versa, a luz no elemento fogo. Sem a luz não haveria assimilação das cores pela visão, e sem a luz não poderíamos nem usar os nossos olhos. Por isso, o sentido da visão, é análogo ao fogo, e esse elemento fogo no espírito possui como característica específica a vontade. A característica do espírito correspondente ao ar, é o intelecto, com todos os seus aspectos, e, é atribuído a audição. O elemento água do espírito manifesta-se no tato, ou na vida. Esses três elementos princípios do espírito, portanto, fogo, ar, e água juntos, formam o princípio da terra, que se manifesta na característica específica da consciência. Em sua forma mais primitiva, o princípio do Akasha se manifesta na consciência. O mago logo perceberá como é importante essa analogia, caso ele tenha progredido a ponto de já ter alcançado o equilíbrio mágico no corpo astral através dos trabalhos anteriores de introspecção. A tarefa seguinte será de analisar o seu espírito, e descobrir qual o elemento predominante nele. As pessoas que têm uma grande força de vontade, e com isso, não queremos dizer que são só teimosas, mas que realmente têm uma força de vontade muito intensa, têm como elemento predominante o fogo. Se no espírito do mago predomina ar em o intelecto, ou a razão, em todos os seus aspectos, então concluiremos que o elemento mais representativo, é o ar. Se ele for uma pessoa sensível, então o elemento água, é o que representa o papel mais importante em seu espírito, e se ele tiver uma memória fraca, então, é porque a sua consciência, é influenciada de várias maneiras, e podemos dizer com certeza que o elemento terra assumiu a supremacia. Essa distribuição serve para constatar o efeito dos elementos no espírito, e organizar a evolução de forma a obter o equilíbrio dos elementos mais fracos, através de exercícios adequados de concentração, e de meditação profunda. O mago não deve permitir que um dos elementos predomine, como o princípio do fogo, ou do ar, da água, ou da terra, e deve distribuir seus exercícios para equilibrar os elementos em questão através de um trabalho intensivo. Apresentaremos um exemplo para que isso, fique mais claro. Suponhamos que o mago tenha um intelecto muito desenvolvido, mas uma vontade fraca, que não corresponde à maturidade desse seu intelecto. Nesse caso, ele deverá empenhar-se em fortalecer a vontade através de exercícios de concentração adequados, que promovam o crescimento do princípio do fogo no espírito. Ele deverá escolher, sobretudo, aqueles exercícios de concentração que desenvolvam a visão, por exemplo, ligados à imaginação visual, porque, repetindo o que já dissemos antes, o elemento fogo corresponde à visão. Mas se o mago tiver uma vontade forte, e um intelecto fraco, então concluiremos que através dos exercícios de imaginação ele deverá dar maior atenção à audição, devendo escolher os exercícios de concentração, e de meditação que priorizem os ouvidos. Constatando que possui uma vontade forte, e um bom intelecto, mas que a sua vida sensorial deixa desejar, o mago deverá tornar o seu espírito mais sensível, o que ele poderá conseguir através daqueles exercícios de imaginação à meditação que influem nas sensações. Se ela perceber que seu corpo astral assim, como seu corpo mental tendem ostensivamente ao elemento terra, por exemplo, seus pensamentos só surgem no espírito muito lentamente, e ele se sente muito melancólico, é sinal de que o elemento terra predomina, e de que ele deverá controlar a consciência através de exercícios adequados. O mago deverá desenvolver seu espírito de forma totalmente harmônica em relação aos elementos, e realizar os exercícios que correspondem, ao mesmo tempo, aos elementos, e aos sentidos, para que nele a vontade, portanto, o fogo, o intelecto ar, a sensação água, e a consciência terra sejam reforçados, e desenvolvidos por igual. Baseado nessa descrição, elaborei uma tabela, que apresento a seguir, para possibilitar uma visão mais abrangente. 1. Elemento, fogo. Sentido, visão. Características do espírito, vontade. Exercícios de concentração, e meditação, visuais. 2. Elemento, a. Sentido, audição. Características do espírito, razão. Exercícios de concentração, e meditação, auditivos. 3. Elemento, água. Sentido, tato. Características do espírito, sensação. Exercícios de concentração, e meditação, sensoriais. 4. Elemento, terra. Sentido, paladar, e olfato. Características do espírito, conscientização, exercícios de concentração, e meditação, ampliadores da consciência. 5. Elemento, a caixa. Sentido, todos juntos. Características do espírito, consciência. Exercícios de concentração, e meditação, materialização. O princípio do akashas surge por si só através da concentração, portanto, não preciso entrar em detalhes a esse respeito. É suficiente enumerar só alguns exercícios de concentração, e meditação, pois o próprio aluno poderá determiná-los, de acordo com a característica específica dos elementos predominantes nele. Numa vontade fraca, ele poderá escolher, como exercício de concentração, a imaginação de objetos, quadros, etc. Afinal, ele já fez esses exercícios ao longo do segundo grau deste curso. A tabela de harmonias aqui apresentada deve servir como uma orientação, um compasso, para se reconhecer o elemento predominante, e os exercícios que devem ser realizados. Como resultado dessa distribuição hermética, o princípio do akashas também acabará se revelando. Instrução mágica da alma, 7. O desenvolvimento dos sentidos com a ajuda dos elementos, e dos condensadores fluídicos. Nesse grau abordaremos um assunto muito especial, que será o desenvolvimento dos sentidos astrais em relação aos elementos. Através dos exercícios apresentados até agora os sentidos astrais do mago foram instruídos, desenvolvidos, e vitalizados. Mas há casos em que se faz necessário um aperfeiçoamento excepcional dessa, ou daquela habilidade mais deficiente, pois todas as pessoas são diferentes. Portanto, é conveniente que eu apresente aqui alguns exercícios com os quais o mago terá a possibilidade de desenvolver rápida, e facilmente os sentidos do corpo astral. Na instrução mágica do espírito, do sexto grau, o aluno aprendeu a tomar consciência de seu espírito, e a agir como tal, através dos corpos astral, e carnal. Logo em seguida tratarei de uma das questões mais interessantes relativas a isso, ou seja, a clarividência. Muitos livros já foram publicados sobre o assunto, mas dentre todos os que me chegaram às mãos, nenhum apresentou alguma utilização prática que pudesse ser adotada pelo mago. Esse, é mais um motivo para tratarmos detalhadamente dessa questão. A clarividência Sob o conceito de clarividência define-se geralmente o segundo rosto, como diz o povo, ou a visão além do tempo, é do espaço, seja ela do passado, presente, ou futuro, ou, então a visão de desencarnados, e outros seres. Só poucos autores descreveram essa capacidade psicologicamente, ou de um outro ponto de vista qualquer, por isso, a nossa tarefa será estudar a clarividência com muita precisão. Antes de qualquer coisa, o mago perceberá que existem vários tipos de clarividência. O primeiro deles, é a clarividência nata, conferida ao seu portador já no mundo invisível, ou transferida a sua existência atual por encarnações anteriores. Esse tipo de clarividência, é o melhor, mas poucas pessoas são clarividentes natas, e tem essa capacidade tão desenvolvida a ponto de poderem usá-la na prática quase imediatamente. Um outro tipo de clarividência expressa-se de forma autônoma, em função de um desvio involuntário dos elementos no espírito, e, é encarada como uma manifestação patológica. Traumas decorrentes de casos de doença também podem provocar visões clarividentes. Geralmente isso, se manifesta na pessoa quando ela sai de seu equilíbrio normal devido a um infarte, um colapso nervoso, ou, então um declínio físico, psíquico, ou mental. Assim, de forma mais, ou menos nítida, mais, ou menos pura, surge uma espécie de clarividência, como efeito colateral. Para o mago prático esse tipo de clarividência, é indesejado, pois cedo, ou tarde ela provoca um colapso total, não só acarretando a perda dessa capacidade, mas também, exercendo influências prejudiciais da saúde que podem até levar um fim precoce. Esses clarividentes são dignos de pena, principalmente quando pretendem que seus dons sejam fenomenais. Nessa categoria incluem-se aquelas pessoas que possuindo alguma tendência médium única obtiveram essa capacidade através da evocação de um ser. Esse método também, não é aconselhável para o mago, pois essas pessoas acabam enlouquecendo. Muitas das pessoas internadas nos asilos devem sua triste situação à prática indiscriminada do espiritismo, não importando se os motivos que lhes serviram de pretexto foram sérios, ou se eles se limitaram a uma simples curiosidade. Outro tipo de clarividência induzida, que também pertence a esse grupo, é a produção forçada dessa capacidade através de drogas, como o ópio, a maconha, a mescalina, e outras. O mago não deverá dar-lhe atenção, pois ela provoca a dependência, e bloqueia os preceitos morais, e espirituais, a vontade, e finalmente toda a energia nervosa, o que naturalmente terá reflexos muito negativos em sua saúde, e em sua evolução. O Oriente testemunhou milhões de casos, e no Ocidente assim, como em outros países civilizados eles também ocorreram em enorme quantidade. Com certeza o mago terá a possibilidade, enquanto não tiver ainda atingido a maturidade, de convencer-se de um modo, ou de outro da existência da clarividência, e de outras manifestações sobrenaturais, mas geralmente, e este, é o ponto mais vulnerável, ele não se limita a simples constatação, mas faz dela um hábito. Essas pessoas, então caem na mesma situação de inúmeras outras que sucumbiram à perplexidade, e à confusão. Por essa razão tenho cuidado de não descrever nesta obra nenhum método que possa levar o mago a realizar experiências com os meios citados, mas indico só métodos totalmente inofensivos, que provocam o surgimento da clarividência automaticamente em função da maturidade espiritual do aluno, isto é, como manifestação natural de uma evolução adiantada. Outro tipo de clarividência, é aquela que surge em função do enfraquecimento, ou da paralisia temporária de um órgão dos sentidos, como nesse exemplo seria a visão. Os livros que ensinam a clarividência através da fixação do olhar em um objeto, um espelho mágico, uma bola de cristal, ou em pedras preciosas são até bons, mas não são adequados a todas as pessoas. Esses meios auxiliares só são úteis para a vidência nas mãos de um mágico instruído, e não devem produzir essa capacidade através da influência no nervo óptico, mas somente servir como meios auxiliares de uma visão conscientemente instruída. Do ponto de vista mágico nenhum meio auxiliar, por mais bem fabricado, e prestigiado, é perfeitamente adequados para produzir o dom da clarividência. Esta depende exclusivamente de, um, o dom natural, dois, a evolução psíquica, e astral, além da maturidade do respectivo mago. Os outros capítulos, em que descrevo a produção de condensadores fluídos, também contém indicações de espelhos mágicos, e outros meios auxiliares. Durante o seu estudo, o mago deve saber que todos os meios auxiliares aquenumerados são só instrumentos, mas não o fator em si que promove o resultado desejado, ou seja, a autêntica clarividência. Finalmente mencionarei o último tipo de clarividência, que surge em função de um desenvolvimento mágico correto, e que é provocado através do desdobramento sistemático dos sentidos, no nosso caso, a visão clarividente. Tomei a decisão de apresentar nesta obra um método mágico secreto ainda não mencionado em nenhum outro livro, mas que é extremamente prático do ponto de vista hermético, e das leis da analogia dos elementos. Em seguida apresentaremos a prática para o desenvolvimento dos sentidos astrais. A clarividência mágica. Antes de descrever o exercício em si, devo avisá-los de que neste caso, se trata da luz. Como todos sabem, a luz, é um aspecto do fogo, e, por isso, análogo à visão, e à vontade. Nessa experiência, para alcançarmos o objetivo desejado devemos aprender a imaginar a luz intensamente, isto é, visualizá-la. Assuma a sua posição habitual, asana, e imagine-se sugando para dentro de seu corpo, através da respiração pelos pulmões, e pelos poros, ou só imaginativamente, a luz universal, semelhante à nossa luz solar em brilho, e forma. O seu corpo deve ser visto como um espaço vazio, preenchido pela luz branca, brilhante, e universal. Nessa luz do corpo, é que você deverá concentrar a característica da clarividência, e também, deverá imaginar que a luz penetra a tudo, vê tudo, e transpassa a tudo. Nem o espaço, e nem o tempo são obstáculos para ela. Você deverá estar tão convicto da característica da luz que não terá nenhuma sombra de dúvida. Se você for religioso, será mais fácil acreditar que essa luz universal seja uma parte de Deus, que possui todas as características aqui descritas. Depois de ter sugado a luz para dentro de seu corpo, com as características aqui descritas, e sentir a sua tensão, e força penetrante, então tente represá-la a partir dos pés, e mãos em direção à cabeça, comprimindo-a de modo a concentrá-la nas íris de seus dois olhos. Se lhe for mais conveniente, você poderá também, preencher primeiro um olho, e depois o outro. Existem magos que desenvolvem, e vitalizam só um dos olhos para a clarividência, e deixam o outro livre. Isso pode ficar a critério do aluno, mas sou de opinião que é melhor tornar os dois olhos igualmente clarividentes. Depois que você realizou o represamento de suas duas íris, imagine que seus olhos passam a ter todas as propriedades concentradas na luz. Esse exercício deve durar no mínimo 10 minutos, e quando você tiver certeza de que o seu olho preenchido imaginariamente com a luz universal passou a ter as características dessa luz, Então deixa, novamente com a ajuda da imaginação, fluir diretamente do olho ao mar universal de luz, ou penetrar novamente em seu corpo na forma original, e de lá dissolver-se na luminosidade do universo. Ambos os métodos aqui descritos são igualmente bons, e o sucesso, é o mesmo. O importante, é que o olho libertado da luz torne-se novamente capaz de ver normalmente. Isso, é importante para que o olho astral desenvolvido magicamente não se torne tão sensível ao ponto do mago não conseguir distinguir o que é captado pelo seu olho normal, ou seu olho clarividente. Se o mago deixar de realizar a dissolução da luz concentrada, os seus olhos poderão permanecer clarividentes, e ele tenha dificuldade em diferenciar o que é material do que é espiritual. Por isso, ele deve manter sua clarividência sob controle, e só deixar-lhe exercer sua força quando lhe aprouver. Através da repetição constante desse exercício o mago obterá uma habilidade tão grande nessa prática que conseguirá pôr em funcionamento o seu olho clarividente, o olho de luz, em poucos minutos. O olho assim, preparado será capaz de ver tudo aquilo que o mago desejar ver, com o olho físico fechado, ou aberto, numa bola de cristal, ou de vidro, num armário polido, ou num espelho mágico, seu olho clarividente enxergará tudo. A qualidade do que ele vê depende da pureza de seu ser. Um excelente meio auxiliar que produz um resultado mais rápido na clarividência, e que também, age no olho físico de modo favorável, para que as pessoas de vista fraca, e que sofrem de moléstias da visão possam obter benefícios, não só do ponto de vista mágico, mas também, da saúde física, é a preparação de uma solução oftalmica de fogo. Os ingredientes são os seguintes. 1. Um grande frasco de água destilada, que pode ser comprada na drogaria, ou na farmácia. 2. Algumas flores de camomila, secas, ou frescas. 3. Um pouco de eufrásia, herbáeoprasia, também fresca, ou seca. 4. Obtenha 7 a 9 pequenos galhos de aveleira, ou de salgueiro, que podem ser encontrados na natureza. Eles devem ser desfolhados, cortados no mesmo comprimento, e amarrados em feixe com um barbante, dando-se os nós em vários pontos. 5. Depois o maço de varetas deve ser deixado ao sol, ao ar seco, ou colocado num forno para secar. 5. Por último ainda precisaremos de um pedaço de filtro de papel, e um pequeno funil. 6. Providenciados todos os ingredientes, podemos começar com a preparação em si da solução oftalmica. 7. Num recipiente limpo, despeje um quarto de litro de água destilada, coloque ao fogo, e assim, que começará a ferver a crescente duas colherinhas de chá de flor de camomila, e uma colherinha de chá de eufrásia. 8. Deixe a solução ferver só alguns segundos, tire-a do fogo, e cubra-a. 9. Depois de cerca de 10 minutos despeja num outro recipiente purificado, e assim, que esfear, pegue o maço de varetas de aveleira, ou de sabugueiro, e acenda suas extremidades no fogo de alguma chama disponível, deixando-as arder lentamente. 10. Depois mergulhe essas extremidades na solução preparada anteriormente. 10. Assim, nós passamos para essa infusão, que podemos considerar como um condensador líquido, sobre isso, entrarei em detalhes num capítulo posterior, o elemento denso material do fogo. 11. Esse condensador líquido deve, então ser filtrado através do funil devidamente forrado com papel filtrante, e despejado num outro recipiente devidamente purificado. 12. Essa filtragem, é necessária, para se eliminar qualquer resíduo, pedacinho de carvão, ou cinza, que podem ter se desprendido do maço de varetas ao mergulharmos suas extremidades em brasa na infusão. 13. Essa solução, é então, despejada numa vasilha, ou num prato, e colocada à frente da pessoa que vai usá-la. 14. Inspire o elemento fogo em seu corpo, através da respiração pulmonar, ou dos poros, ou de ambas simultaneamente, e preencha-o completamente com esse elemento. 15. Nessa projeção não deve ser dada muita atenção à intensidade do calor, que será sentido sem problemas, mas ao fato do elemento fogo ser o portador do desejo que lhe foi transposto imaginativamente. 16. Quando seu desejo de fortalecer os olhos materiais, e de manter o desenvolvimento do olho astral foi transposto ao elemento fogo, como no caso da experiência do represamento de luz, então você deverá projetar esse elemento através do plexo solar, de suas mãos, ou mesmo de seu bafo, ao líquido à sua frente. 17. Se você perceber que a projeção não foi suficiente, poderá repeti-la várias vezes, mas não mais de 7, ou 9 vezes. 18. Com isso, o condensador assim, preparado tornar-se-á uma essência bastante eficaz, exercendo um efeito benéfico não só na visão, mas também, fortalecendo, vitalizando, e desenvolvendo sentidos extrais. 18. Esse condensador fluido deve ser colocado num frasco limpo, e fechado, e guardado num local fresco. 19. A solução oftalmica pode ser usada para o fortalecimento da visão, ou para o seu tratamento mágico. 20. Em casos de fraqueza visual grave, esse condensador fluido pode ser pingado nos olhos, pois a combinação das duas ervas usadas no preparado são fortalecedoras da visão, e anti-inflamatórias. 20. Mas para a prática mágica, por exemplo, para o desenvolvimento dos sentidos extrais, podemos usar um chumaço de algodão enrolado em gás, e comprimido em forma de tampão, ou um pequeno retalho de linho puro, que serve ao mesmo propósito, por exemplo, umedecer os olhos, e ser usado como compressa durante a experiência da vitalização dos olhos com a luz. 21. Mais tarde, quando os olhos astrais estiverem suficientemente desenvolvidos, as compressas embebidas no condensador fluido não serão mais necessárias, e será suficiente realizar o represamento de luz nas íris. 22. Depois de várias repetições, quando o olho físico já estiver bastante desenvolvido através desses exercícios com a luz, só precisaremos concentrar nossa atenção no olho astral, e no desejo de enxergar com ele também. 23. As compressas podem ser usadas depois também, antes de dormir, para que durante a noite elas exerçam seu efeito automaticamente, a única desvantagem, é que os olhos, e as pálpebras, poderiam tornar-se supersensíveis, por causa da infiltração do elemento fogo, em função do uso contínuo da compressa. 24. Por isso, é recomendável usar essas compressas só durante os exercícios. 25. Elas devem ser amarradas com um pano, para não caírem durante a realização dos exercícios. 26. Essa operação mágica deve ser executada sem a presença de outras pessoas. 27. Devemos tentar preservar a compressa, e a essência por algum tempo, para que não tenha que ser renovada de uma experiência a outra, e não caia em mãos indesejadas, mesmo de membros da família. 28. Se o aluno realizar conscienciosamente todas as etapas descritas, ele poderá, com esse método, desenvolver seu olho clarividente de modo totalmente inofensivo, em poucos meses, e numa previsão otimista até em poucas semanas. 29. Será capaz também, de acompanhar a prática de todas as tarefas, e operações que ainda encontrará pela frente, em seu caminho da evolução mágica. 29. Seria impossível apresentar resultados individuais dos métodos descritos, pois são tão diversos, e fenomenais, que deixaremos a cargo do próprio mago determinar até onde ele pretende desenvolver a sua capacidade de clarividência através do olho astral. 30. De qualquer forma, devemos adverti-lo para que não se vanglorie das capacidades adquiridas, ou pior, usá-las para prejudicar seus semelhantes. 31. Deve usá-las somente para o benefício da humanidade. 32. O tempo, e o espaço não serão obstáculos para ele, e para a sua visão clarividente não haverá nada que possa permanecer oculto. 33. O desenvolvimento mágico da claraudiência astral. 33. Esse desenvolvimento, é realizado quase nas mesmas condições do anterior. 34. A capacidade da claraudiência astral consiste em ouvir vozes até mesmo de grandes distâncias, e, ao mesmo tempo, entender várias línguas. 35. No início essa capacidade se manifesta através de um pensamento verbalizado, que vem do interior da pessoa, da região do coração, ou do plexo solar. 35. Depois de muito exercício, e da assimilação do hábito a claraudiência desenvolve-se tão completamente, que passamos a captar tudo com audição supranormal, como se conversássemos normalmente com uma pessoa. 36. Essa capacidade, também é, própria de todos os magos, e sem ela não faríamos progressos na magia. 37. Por isso, devemos dar tanto valor a claraudiência quanto a clarividência, ou visão astral, e não negligenciar esse exercício de modo algum. 38. Aquilo que foi dito sobre a visão astral, seu uso, e também, as condições que podem ser produzidas por manifestações patológicas. 38. Vale também, para a claraudiência, e a sensitividade. 39. Esta última será tratada logo em seguida. 39. Passemos diretamente a prática da claraudiência. 40. Para o exercício seguinte, você precisará somente de um chumacinho de algodão, e de um condensador fluido. 40. Faça duas bolinhas pequenas com algodão, do tamanho de tampões para ouvidos. 41. Mergulhe-os levemente no condensador, e coloque-os à sua frente. 41. Assim, como foi descrito no caso do desenvolvimento do olho astral, trabalhe com o elemento ar carregando-o em seu corpo através da respiração pulmonar, ou dos poros. 42. O corpo inteiro passa, e se assemelhar um balão cheio de ar. 42. Através da imaginação transfira ao princípio do ar a ideia de que ele produzirá a capacidade da claraudiência ao seu corpo material e astral. 43. Ao ter a certeza de que o elemento ar impregnou-se suficientemente com o seu desejo, e sua imaginação, projete-o aos dois chumacinhos de algodão através do plexo solar, das mãos, ou do bafo, comprimindo-o, e represando-o a ponto dele assumir o tamanho dos chumacinhos. 43. Você poderá impregnar magicamente os dois chumacinhos de uma vez só, ou um após o outro, com a quantidade total de alimento. 44. Essa experiência depende basicamente da firme convicção, e da crença de que essa capacidade se desenvolverá rapidamente em você. 45. Como condensador fluido você poderá usar uma infusão forte de camomilha em água e destilada. 46. Para um oitavo de litro, você deverá usar, duas colheres de sopa, de flores de camomila, depois a cocção será filtrada, e guardada na geladeira, para que não embolore. 47. Uma condensador embolorado não perde o efeito, mas, é antigênico. 48. Depois de carregar esses dois chumacinhos de algodão com o elemento A, individualmente, ou ao mesmo tempo, coloque-os na cavidade de seus ouvidos, tampando-os completamente. 49. Depois transmita imaginativamente a toda sua cabeça o princípio do Akasha, transponha a sua consciência à região dos ouvidos, e imagine a capacidade da claureodiência absoluta. 50. Imagine que o princípio do Akasha transferido aos seus ouvidos produz imediatamente o dom da clareodiência. 51. Depois de algum tempo de meditação, e de concentração dissolva novamente o princípio do Akasha no Akasha universal, tire os chumacinhos de algodão dos ouvidos, e guarde-os bem para que não caiam em mãos alheias. 51. Se isso acontecer, você deverá preparar outros. 52. Caso contrário, basta tirá-los dos ouvidos para que o elemento A represado através da imaginação possa se dissolver novamente. 53. O ideal seria usar novos chumacinhos a cada nova experiência, carregando-os sempre de novo, se tivermos o tempo disponível para isso. 53. Se você quiser utilizar a sua audição astral numa experiência qualquer, então transfira somente o Akasha, do tamanho de seu timpano, 54. Ao conduto interno de seus dois ouvidos. 54. Depois de algum tempo de prática nesse método, você terá condições de usar a clareodiência para os fins desejados, a qualquer momento. 54. Quando não precisar mais dessa capacidade, tente converter o princípio do Akasha de volta à sua forma original, portanto, ao Akasha universal. 55. Através da introdução do princípio do Akasha no conduto auditivo, audição mental e astral, é influenciada e desenvolvida, e através do elemento A concentrado, é alcançada a clareodiência física. 55. Quem refletir bastante sobre isso, encontrará logo a correlação, e poderá comparar o processo ao do rádio, onde o éter, o princípio Akashico da matéria, e o ar, representam o papel de transmissores de ondas sonoras. 56. Graus Celsius. Sensitividade. 56. O desenvolvimento da sensitividade astral. 57. Antes de passarmos ao desenvolvimento da sensitividade astral, consultaremos nosso diário mágico, e voltaremos ao tempo em que nos ocupamos detalhadamente da introspecção das características boas, e ruins. 57. De acordo com o espelho mágico, podemos saber quais as características relativas aos elementos, predominantes em nós. 58. A importância dessa introspecção derivava do fato de justamente essa predominância do respectivo elemento indicar nosso centro de percepção astral. 58. Se o elemento predominante era o fogo, então o centro de percepção se localizava na cabeça, ou melhor, na testa, no caso do ar esse centro era o coração, e no caso da água o plexo solar. 59. No caso da terra o centro se localizava nas mãos, ou nas coxas. 59. Depois de enunciar nosso campo astral dessa forma, passemos à prática. 60. Proceda da mesma maneira que no desenvolvimento dos dois sentidos anteriores. 61. Precisaremos novamente de um retalho de flanela, linha, ou um chumaço de algodão, embebido levemente num condensador fluido. 62. Este último poderá ser novamente uma forte infusão de camomila. 63. Nesse processo carregue seu corpo com o elemento água, através da respiração pulmonar, e pelos poros, com o desejo de que esse elemento provoque a sua sensitividade. 63. Sobre o termo sensitividade compreendemos a capacidade de sentir, e perceber todos os fenômenos, e forças que ocorrem no akashi, e nos elementos, inclusive a capacidade da psicometria, isto é, a percepção do passado, do presente, e do futuro de qualquer objeto, carta, etc. 64. Também pertence a essa classificação a capacidade da materialização de um pensamento, ou de um ser, sem considerar-se é um ser criado por nós, ou já existente no akashi. 64. Há outras capacidades ligadas à percepção, e à sensação, que podem ser incluídas na categoria da sensitividade, mesmo a intuição possui suas origens na sensitividade. 64. Esses poucos exemplos devem ser suficientes para elucidar a capacidade sensitiva. 65. A prática em si, é o que se segue. 66. Depois de represar o elemento água em todo o corpo, através da respiração pulmonar, e pelos poros, carregue-o com a imaginação intensiva da capacidade sensitiva. 66. Você deve ter certeza de que o elemento, é suficientemente forte para despertar essa capacidade em seu corpo astral. 67. Com a ajuda da imaginação extrai o elemento água do corpo, através do plexo solar, da testa, mãos, o bafo, e représe-o no trapo de flanela, ou chumaço de algodão embebido no condensador fluido. 68. Você poderá repetir esse carregamento, mas não deverá fazê-lo por mais de 7, ou 9 vezes. 69. Nesse exercício você não deverá assumir aquela sua posição costumeira, mas deitar-se confortavelmente num sofá, ou no chão. 69. A condição básica, é ficar numa posição horizontal, só a cabeça deve ficar um pouco erguida. 69. No desenvolvimento da sensitividade astral. 70. Não é usado o elemento água diretamente, mas só a força de atração magnética da água. 70. O condensador fluido deve ser colocado no campo de percepção determinado, antes do exercício, e este deve ser praticado, no início, só de olhos fechados. 71. Imagine, então que todo o seu corpo boia no elemento água universal, como se você se encontrasse no ponto central da superfície de um oceano infinito. 72. A única coisa que você sente, é água, e mais água. 73. Fique muito alerta, pois nesse exercício você poderá sentir muito sono. 74. Apesar de todas as precauções, não é impossível que você até chegue a adormecer. 75. Se isso ocorrer, desperte, e tente afastar o sono com todas as suas forças, pois se isso se tornar um hábito, dificilmente você conseguirá evitá-lo. 75. Através da imaginação descrita, transponha-se com a consciência ao campo da percepção, e pense que a capacidade magnética da água dentro de se vitalizará até as mais ínfimas porções desse campo, e produzirá sensitividade astral. 76. Você deverá imaginar com tanta intensidade a força de atração da água, que ela se tornará uma realidade discutível. 77. Quando, através de uma longa meditação, você tiver a certeza de ter vitalizado satisfatoriamente o campo de percepção, então deixe a imaginação dessa água universal cair aos poucos, dissolva o elemento água de seu corpo no elemento universal, tire o condensador fluido, e devolva o seu elemento concentrado ao elemento universal. 77. Com isso, o exercício estará terminado. 78. Quando você quiser usar esse campo de percepção na prática, basta transpor a sua consciência a ele, e a capacidade, é imediatamente ativada. 79. Devemos lembrar ainda que seria conveniente exercitarmos diariamente o desenvolvimento dos sentidos astrais, a visão, a audição, e a sensitividade, até que eles estejam totalmente dominados, mesmo que tenhamos pouco tempo disponível para isso. 80. O êxito não tardará a chegar. 80. Deixaremos de lado o desenvolvimento dos outros sentidos, pois eles não são tão importantes para a prática do mago. 80. De qualquer maneira fica a critério do aluno desenvolver esses outros sentidos a partir dos três exercícios apresentados. 80. As capacidades obtidas através do desenvolvimento astral desses sentidos são tão abrangentes, que não precisamos nem falar muito sobre isso. 80. A alegria que se sente com o sucesso conquistado igual a seu de um cego que durante anos não conseguia ver nada, e de repente começa a enxergar tudo. 80. Instrução mágica do corpo, 7. Dominando a projeção dos elementos para fora, isto é, conseguindo projetar, ou fazer sobressair cada elemento através do próprio corpo, ou diretamente através do universo, o mago poderá criar elementares para si, e para os outros, e torná-los úteis. 81. Surgirão seres que o servirão fielmente não só no plano mental, mas também, no astral, e no material denso, respectivamente criados pelo mago de forma mental, astral, e material, ou melhor, adensados. 81. Já me referi aqui a criação consciente de formas pensamento, ou elementares. 81. A diferença entre um elementar, e um elemental, é que este último, é criado através da imaginação, e da força de vontade do mago, em função de uma forma pensamento consciente, e geralmente só age, para ele, e para os outros, no plano mental, ou do pensamento. 81. Por outro lado um elementar, é bem mais estável, e penetrante em sua ação, pois é criado a partir de um, ou mais elementos. 81. Sobre o átice de criação, ou de geração de um elementar, assim, como o respectivo processo a ser utilizado pelo mago, falarei em seguida de forma bastante elucidativa, e detalhada, inclusive citando exemplos. 82. A intuição desenvolvida até agora através das instruções apresentadas será muito útil ao mago para que ele consiga elaborar práticas próprias, conforme o objetivo que deseja alcançar. 83. Em função de sua evolução ética, com certeza ele jamais se atreverá a criar elementares para fins maléficos, pois o mundo invisível se vingará dele também. 84. Com o conhecimento do método de criação de elementares o mago passa a ter uma chave poderosa em suas mãos, com a qual ele poderá alcançar tudo o que quiser no plano mental, astral, e material denso. 85. Ele não deve esquecer que a responsabilidade pelas suas ações deve ser só sua, e não do elementar produzido. 86. Nas mãos do mago os elementares são instrumentos obedientes, que seguem fielmente a sua vontade, e satisfazem qualquer desejo, sem considerar se os propósitos são bons, ou ruins. 86. Assim como não podemos exigir que o marceneiro produza pãezinhos, não podemos exigir do elementar, criado para um fim bem determinado, que lhe cumpra uma tarefa para a qual não foi gerado. 87. Portanto, nunca devemos dar duas, ou mais tarefas a um elementar, pois ele não executará nenhuma das duas com perfeição, e com fiabilidade. 87. Além disso, devemos considerar a analogia dos elementos. 88. Seria errado, e contra as leis produzir um elementar que não estivesse em harmonia com a analogia dos elementos. 89. Na fantasia do mago não precisa haver limites para a forma desses elementares, ele poderá escolher a forma que quiser, e que sua intuição lhe apontar. 89. Mas deverá evitar escolher a forma de seres vivos, ou já falecidos, que ele conhece, ou conheceu um dia, ou com os quais esteve em contato. 89. Isso porque ele poderia facilmente invadir o campo do corpo mental, ou astral daquela pessoa, e provocar-lhe graves danos. 89. Além disso, haveria o perigo desse elementar, em função de uma inteligência intrínseca, voltar-se contra o próprio mago, e prejudicá-lo seriamente num momento imprevisto. 89. O elementar poderia vampirizá-lo, induzir-lo indiretamente ao sono, e outras coisas desagradáveis desse tipo. 89. Essa advertência deve ser levada a sério pelo mago. 89. Além disso, tanto faz ao elementar o nome que lhe é dado. 89. Aconselhamos dar-lhes nomes menos comuns, pois basta pronunciar o seu nome que ele já se aproxima do mago. 90. Ao criarmos vários elementares devemos anotar os seus nomes, para não confundirmos, ou esquecermos esse detalhe. 91. De qualquer forma, não devemos revelar nada, e ninguém sobre esses elementares, pois um outro mago poderia usá-los, e manipulá-los facilmente. 91. A força, e o efeito de um elementar depende de seu carregamento. 91. Quanto mais forte for a vontade do mago, tanto maior, é a projeção dos elementos para o exterior, e um elementar carregado com tanta força tornar-se-á muito mais eficaz, e penetrante. 91. Um elementar pode ser adensado com tanta força, que ficará visível até para os olhares menos instruídos. 91. Um mago pode ordenar a esse elementar que trabalhe visível, ou invisivelmente, conforme a sua necessidade. 91. O tempo de vida do elementar depende da função para a qual ele foi criado, o que deve ser determinado logo no início do ato da criação, pois cumprida a tarefa ele será dissolvido novamente em seu elemento original através da imaginação do mago. 92. Esse processo de dissolução não deve ser esquecido, porque devido ao seu instinto de autopreservação, assim, que termina o trabalho o elementar tende, e se tornar independente fugindo do campo de domínio do mago, e se transformando facilmente num vampiro. 93. O mago, então teria de suportar todas as consequências kármicas acarretadas por um elementar desse tipo, transformado em vampiro. 94. Portanto, devemos ter muito cuidado, e responsabilidade ao trabalharmos com esses seres. 95. Muitos magos determinam, já durante o ato da criação, o tipo de dissolução a ser usada no elementar, quando, por exemplo, queimam, ou destroem o seu nome, ou usam algum tipo de ritual, sinal, gesto, ou fórmula pré-elaborada. 95. Tudo isso, é válido, estritamente individual, e fica a critério do mago escolher o que achar melhor. 96. De qualquer forma devemos dar muita importância ao processo de dissolução. 97. Tendo os elementares em suas mãos, ele poderá obrigá-los a obedecer, a qualquer momento, ameaçando-os com a dissolução. 97. Em todo o caso, ele deverá se convencer de que possui o poder absoluto de manter os elementares totalmente obedientes, e dominados. 98. O mago verá que quanto mais fiel, e lealmente o elementar lhe servir, tanto mais ele se apegará ao seu mestre, dissolvendo-se muito a contragosto. 98. Mas o mago nunca deverá se deixar levar por esses sentimentos se não poderá tornar-se dependente desse ser. 98. É conveniente dar ao elementar uma vida curta, e num caso de necessidade criar outros elementares para o mesmo fim. 99. Não queremos dizer com isso, que se deva criar um novo elementar todas as semanas para o mesmo trabalho, mas, é desaconselhável usar o mesmo elementar durante muitos anos para uma, e mesma situação. 99. Os elementares que o mago pretende usar para seu próprio serviço poderão ser criados a partir da projeção dos elementos através de seu próprio corpo, e aqueles que vai usar em outras pessoas poderão ser criados pela projeção dos elementos extraídos diretamente do universo. 99. O mago sabe que entre ele, e cada elementar existe uma ligação invisível que poderia ser prejudicada se ele criasse elementares através da projeção corporal, para as outras pessoas também. 99. Por que isso ocorre, é algo que o próprio mago poderá explicar. 99. Falaremos agora sobre o local de permanência, ou de armazenamento do elementar. 99. No oriente, os elementares, chamados de idãs, são transferidos aos quilixores, ou guardados neles. 99. Um quilixor, é um diagrama construído em pedra, correspondente a um idão específico, ao qual nenhum estranho tem acesso. 99. O mago instruído não precisa de um local separado para esse fim, ele pode guardar o elementar num ponto qualquer de uma parede, 99. Pois sabe que esse ser não está ligado ao tempo, e também, não exige em um local específico. 99. Ele se sentirá tão bem numa parede quanto ao ar livre. 99. Na parede, ou num outro grande objeto sólido ele estará até melhor guardado, pois devemos evitar transferi-lo a locais de permanência de muitas pessoas. 99. Se acontecer de uma pessoa tornar aquele mesmo lugar em que se encontra o elementar, ela sentirá uma certa intranquilidade, além de outras manifestações desagradáveis. 99. No ato de criação deve-se determinar logo no início como será chamada do elementar. 99. Pode ser através do nome, pronunciado com um sussurro, ou só em pensamento, ou, então através de um movimento da mão, um gesto, ou um ritual. 99. Isso fica a critério do mago. 99. Antes de descrever a parte prática, o ato em si da criação, devo observar que o mago não precisa se limitar a essa prática única. 99. Ela, é só uma pequena parte da magia prática, e uma indicação do modo como se deve usar os poderes adquiridos. 99. Ele não deve especializar-se só nela, ao contrário, depois de dominá-la completamente deve explorar várias outras possibilidades que estão à sua disposição. 99. Essa parte da magia só deve ser praticada no começo, depois caberá ao mago ajudar-se a si mesmo, ou a outras pessoas. 99. O que, na verdade, é objetivo deste tema. 99. Geração, ou criação de elementares. O ato da criação de um elementar segue quatro métodos básicos. 1. A projeção de um elemento numa forma pronta, que pode ser uma forma mental, astral, ou material. 2. A projeção de um elemento sem forma direta, que será criada só através do elemento em questão. 4. A projeção de vários elementos, que só cria uma forma depois. Explicarei esses quatro métodos através de exemplos práticos. 5. Método 1. Pegue um objeto cuja forma você pretende atribuir ao elementar, e coloque-o à sua frente. 6. Você poderá escolher, por exemplo, uma esfera, uma grande esfera de madeira, ou de vidro, compacta, ou oca por dentro, tanto faz. 7. Uma grande bola de borracha de qualquer tipo também servirá. 7. Através da força de imaginação extraia o elemento desejado do universo, e transfira-o para dentro da forma escolhida até que o objeto, a bola de borracha, ou outro, fique totalmente preenchido. 8. Proceda da mesma maneira com qualquer dos elementos com os quais você resolver trabalhar, com exceção do acáxia. 9. Você deverá sempre escolher o elemento que corresponde ao seu desejo, ou à sua ideia. 10. Repita várias vezes essa projeção, sempre com a sensação de que a cada vez a substância elementar vai se represando, e comprimindo mais. 10. Ao ter certeza de que o represamento do elemento, é forte o suficiente para satisfazer a sua vontade, impregne esse elementar assim, preparado com a concentração do desejo, ou do objetivo que você pretende alcançar. 11. Depois dê um nome ao ponto elementar, sem o qual ele nem poderia existir, e determine também, o seu tempo de vida, durante o qual ele terá que cumprir a sua missão. 12. Se você estiver trabalhando com o elemento fogo, então terá criado um elementar do fogo, que será uma esfera de fogo. 13. Se ele for da água, a esfera parecerá uma esfera de vidro, se for do ar, a esfera terá reflexos azulados, e da terra, terá as cores de um punhado de barro. 14. Observadas todas as regras, tire o elementar do objeto, e envie a missão que lhe foi atribuída. 15. Antes disso recomende-lhe que volte imediatamente para a forma original depois de executado o serviço. 16. Com isso, você terá a possibilidade de controlar o elementar, saber se ele cumpriu a tarefa contento, aproximando-se da forma em questão com o pêndulo sidérico. 17. Se o elementar efetivamente retornou a sua forma original, em nosso caso, a esfera, ou bola de borracha, o pêndulo poderá confirmá-lo através das suas oscilações, pois o elementar possui radiações magnéticas, e elétricas muito fortes. 18. A experiência com o pêndulo, é muito importante, porque ela lhe dará a possibilidade de conferir a efetiva execução do trabalho. 19. Mais tarde, com o desenvolvimento da sua maturidade, você poderá acompanhar o trabalho do seu elementar através da clarividência. 19. Se o pêndulo não oscilar, é sinal de que o elementar ainda não terminou o trabalho. 20. Ao enviar o elementar à sua missão, você deve lembrar que ele não conhece tempo nem espaço, que para ele não há obstáculos, e que num caso de necessidade ele poderá dar a volta à Terra em poucos segundos. 21. Você deve ter certeza de que ele realizará o seu desejo, ou executará a sua ordem no tempo previamente determinado, não deve haver nem um pouco de dúvida em sua mente a respeito do sucesso da missão. 22. Logo depois que o elementar for enviado, corte a sua ligação com ele como se estivesse usando uma faca, cessando de pensar nisso imediatamente após a sua partida. 23. Você poderá se remeter a um estado de vazio total de pensamentos, ou desviar a sua atenção a outras coisas. 24. Em resumo, você deverá esquecer-se totalmente do elementar, quanto melhor você conseguir fazê-lo, tanto mais livre, e penetrantemente o elementar enviado poderá agir. 25. Ao terminar o prazo determinado para a tarefa, certifique-se através do pêndulo sidérico se o elementar já voltou à sua forma original. 26. No caso positivo, você poderá dissolvê-lo da forma descrita anteriormente, que, como dissemos, é totalmente individual, pode ser a queima de seu nome, ou a realização de um ritual, ou mesmo a soletração de seu nome de trás para frente, em voz bem baixa. 27. A dissolução pode também ser feita através da imaginação normal, do mesmo modo recomendado para a projeção dos elementos. 28. Se você quiser, poderá usar o elementar para a mesma tarefa, de outra maneira. 29. Se o seu elementar não voltar para a forma original após o término do prazo que lhe foi imposto, isto é, você constatar que sua ordem não foi satisfatoriamente cumprida, chame o elementar de volta, e realize outro represamento através de um reforço na imaginação, e na projeção do elemento que está sendo empregado, enviando depois o elementar novamente para o cumprimento de sua missão. 30. Esse carregamento pode ser repetido tantas vezes, quantas forem necessárias para se alcançar o efeito desejado. 31. Essa repetição só será inútil quando você atribuir ao seu elementar tarefas para as quais ele não possui força, ou tensão suficientes. 32. Você não deve esquecer que o efeito de um elementar depende da sua maturidade espiritual, portanto, de sua capacidade de adensar um elemento, além da sua vontade, sua convicção, e a emanação de sua fé, capazes de remover montanhas. 33. Esse método de criação de elementares, é o mais simples, e mais fácil, e deve ser usado pelo mago só em tarefas simples, ideias, influências bem delimitadas, que não exigem nenhuma inteligência excepcional, por exemplo, transmitir algum recado a uma pessoa, pedir proteção em ocasiões corriqueiras, etc. 34. Como já observamos antes, através dos elementares podem ser alcançados objetivos mentais, astrais, ou materiais. 35. Da maneira aqui descrita também poderão ser criados seres elementares sem uma forma material. 36. Nesse caso, devemos projetar o elemento desejado numa forma pensamento, e proceder do mesmo modo que na forma material. 36. Esse tipo de criação do elementar, é mais difícil, mas tem a vantagem de se poder transpor a forma a um lugar em que um corpo material não caberia, por exemplo, um canto, uma parede, ou outros lugares onde o encontro com outras pessoas, é impossível. 37. Essa prática oferece muitas possibilidades ao mago, e cabe a sua intuição ajudá-lo a decidir como, e onde usar os elementares criados, através de um elementar ele poderá, por exemplo, pedir proteção a sua casa, pedir um ambiente favorável, etc. 38. Como todo conhecimento pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente essa prática também pode ser empregada em trabalhos maléficos, e benéficos. 39. Um vendedor pode, por exemplo, criar um elementar que lhe arranje muitos clientes. 40. Todas as casas mal-assombradas, e coisas desse tipo, atribuídas aos magos mal-intencionados, tem sua explicação na geração consciente de elementares para fins malévolos. 41. Um mago de intenções nobres jamais se submeterá a esse tipo de prática. 41. Método 2. Apesar de poder escolher para esse método qualquer objeto, como, por exemplo, uma pequena estátua, uma boneca de criança, etc., e usá-lo como forma para seu elementar, apresento-lhe aqui uma prática secreta, e bastante útil. 42. Compre argila branca, e cera de abelha, e faça o seguinte. 43. Pegue 2 terços de argila, e 1 terço de cera, sendo que as partes não devem ser consideradas pelo seu peso, mas pela sua substância, isto é, para 1 litro de massa devem ser usados 2 terços de litro de argila, e 1 terço de litro de cera, para se obter a proporção correta para a massa. 43. Acrescente um pouco de água morna, e mexa a argila até formar uma pasta grossa, depois coloque a cera ligeiramente amolecida, ou derretida, e quente. 44. Amasse bem até que a argila fique bem ligada à cera. 45. Não se deve colocar muita água na argila para que ela não fique muito mole, e difícil de modelar. 45. Se você não conseguir encontrar a cera de abelha verdadeira, poderá usar outra substância análoga, como sebo, estearina, parafina, etc. 46. Que geralmente são usados para a fabricação de velas. 46. Mas isso, só em último caso, pois a cera de abelha, é bem mais vantajosa. 47. Com a massa bem compacta devemos modelar umas figuras, portanto, aquela forma que o elementar deverá assumir. 47. Se quisermos dar ao elementar a forma de uma pessoa, então a massa deverá ter essa forma. 48. Enquanto o boneco ainda estiver quente, e macio, produza um orifício perfurando com um objeto pontudo, um prego, da cabeça em direção aos pés, isto é, mais, ou menos ao longo da colônia vertebral. 49. Esse orifício deverá ser preenchido com um condensador fluido, e depois fechado, enquanto o boneco ainda não estiver seco, para que esse condensador, caso seja um líquido, não escorra para fora. 49. Podemos também, introduzir o condensador, quando a figura já estiver seca e dura, e depois fechar a abertura com cera derretida, ou com uma vela. 50. O tratamento com condensadores mágicos será explicado num capítulo específico. 51. Se o mago tiver a intenção de criar o elementar só para seus próprios objetivos, então ele deverá fechar a abertura da figura só com um chumacinho de algodão impregnado com algumas gotas de sua própria substância orgânica, isto é, sua matéria-prima. 52. Este, é o alfa, e o ômega, portanto, algumas gotas do próprio sangue, ou do próprio sêmen. 53. Em nosso caso, bastaria a utilização de um, ou de outro, mas se as duas múmias de primeira classe puderem ser conjugadas, o efeito, é melhor ainda. 54. Tratando-se de uma maga, uma gotinha do próprio sangue exerce o mesmo efeito. 55. O chumacinho de algodão impregnado desse modo deve ser primeiro introduzido no orifício da figura, e depois só impregnado com o condensador líquido, antes de se fechar a abertura. 55. De acordo com as leis da magia, uma figura desse tipo, é a forma ideal para a criação de um elementar. 56. O tamanho da figura, não é importante, mas quanto maior ela for, mais facilmente conseguiremos trabalhar a imaginação. 56. Um mágico competente consegue trabalhar perfeitamente com uma figura de cerca de 10 centímetros de altura. 57. Porém, se quisermos criar um elementar, e sua respectiva figura para uma outra pessoa, então não devemos de modo algum acrescentar nossa própria matéria prima ao condensador fluido, pois assim, o mago correria o risco de sofrer algum tipo de dano. 58. Em função da ligação mental, astral, ou material, a pessoa em questão teria a possibilidade de influir no mago direta, ou indiretamente, não só de forma benévola como também, malévola. 59. Por exemplo, se uma figura preparada com a múmia fosse colocada em água fria, o mago que a preparou sentiria calafrios, e vice-versa, se fosse colocada em água quente, ele sentiria febre. 59. Há outras possibilidades de efeitos provocados pelo encantamento mágico, que não descreverei aqui, para que o aluno não seja induzido a praticar o mal. 59. O boneco aqui descrito naturalmente só poderá ser carregado com um único elemento, e produzir o elementar correspondente, como explicamos na apresentação desse método, mas pretendo descrever também em detalhes a prática do segundo método. 60. Pegue a figura de cera com a mão esquerda, e afague-a com a direita, como se você quisesse reavivá-la. 61. Com sua própria respiração bafegil o ar por algumas vezes, como se quisesse tirar a figura de seu estado inerte, e despertá-la para a vida. 62. Dê ao seu elementar o nome escolhido, pronunciando-o várias vezes sobre ela. 63. Os magos de formação cristã até costumam batizar a figura, como se batizam os recém-nascidos, dando-lhe um nome durante essa cerimônia. 63. Essa, é uma escolha do próprio mago, e, não é algo necessariamente importante. 64. De qualquer modo o mago deve certificar-se de que o seu elementar possui um corpo completo com a forma dessa figura. 64. Depois de dar um nome ao boneco, preencha o seu próprio corpo com o elemento terra, através da respiração pelo corpo inteiro, projete-o para fora pela sua mão, ou pelo plexo solar, e preencha com ele a figura, começando pelos pés, e subindo até a região dos órgãos sexuais. 64. Nesse preenchimento o elemento terra deverá ser represado dinamicamente nessas partes do boneco. 65. Você deverá se concentrar, e enviar todas as características específicas do elemento terra, como o peso, etc., a essas partes da figura, e terá firme convicção de que elas permanecerão ali, e surtirão o seu efeito. 65. Proceda da mesma maneira com o elemento água, que deve ser projetado à região do ventre do boneco, assim, como o elemento ar, que deverá ser projetado à região torácica, e o elemento fogo, que deverá ser projetado à região da cabeça. 66. Tendo projetado todos os quatro elementos na figura, com a ajuda da imaginação, você poderá ter a certeza de que criou o corpo astral de seu elementar, e que este assumiu a forma do boneco, podendo sair dele, e ficar do tamanho que você determinar. 67. O corpo astral de seu elementar permanecerá ligado ao corpo material, isto é, ao boneco, através de um cordão invisível, e tanto a vida quanto a existência desse elementar ficarão vinculados ao corpo físico desse boneco. 68. Depois de realizado o trabalho a que foi destinado o elementar deverá reassumir a forma do boneco, e entrar nele, conectando-se novamente ao seu corpo físico. 69. Até esse ponto você poderá repetir a experiência várias vezes, e reforçar o seu efeito através de uma meditação profunda. 69. Criando dessa forma o corpo astral de seu elementar, você deverá agora criar o seu corpo mental, fazendo o seguinte. 69. Com a ajuda da força da imaginação criei o corpo mental do boneco, extraindo esse corpo mental do material etérico mais sutil, e fazendo com que ele assuma a forma 69. Concentre na cabeça do boneco todas as propriedades da alma, e do espírito que você deseja para ele, aprofundando-as através da meditação. 69. Não pense em qualidades excepcionais, assim, você poderá introduzir nele as quatro características específicas do espírito, a vontade, o intelecto, a sensação, percepção, e a consciência, e também, aprofundá-los através da meditação. 69. Depois de certificar-se de que a sua figura está suficientemente carregada, e será plenamente eficaz na realização de seus desejos, ou das suas intenções, passaremos a descrição da técnica do despertar da vida em seu elementar. 69. Extraia do universo uma grande quantidade de luz, represando-a em sua mão, a ponto dela brilhar como o sol. 69. Pegue a figura com a sua mão esquerda, estendendo a mão direita incandescente sobre ela, a alguns centímetros de distância. 69. Expire o ar quente de seu bafo sobre a região do umbigo da figura, e pronuncie em voz alta o nome dela. 70. Imagine que a cada bafo a luz de sua mão direita vai se tornando mais fraca, pois ela vai penetrando no boneco. 70. Já no primeiro bafo você deve imaginar que o coração da figura começa a bater, e seu sangue começa a circular. 71. Essa imaginação deve ser tão forte a ponto de você sentir a vida no boneco com toda nitidez que chega até a ser uma percepção física. 71. No sétimo bafo a luz de sua mão direita estará totalmente apagada, e terá penetrado totalmente no boneco. 71. Então a forma astral da figura já estará viva, e pulsante. 71. No oitavo bafo você deverá imaginar que o corpo físico de sua figura absorve o ar, e começa a respirar regularmente. 71. No nono bafo diga o nome dele, e, ao mesmo tempo, fale em voz alta. 71. Viva. 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 72. O último viva. Deve ser pronunciado entusiasticamente. 72. E com muita convicção, acompanhado da crença inabalável de que o elementar desejado foi efetivamente trazido à vida. 73. Devemos ter a certeza de que, segundo as leis análogas da natureza, foi trazido ao mundo um ser completo. 74. Depois desse procedimento podemos seguir adiante, ou, então envolver a figura num retalho de seda pura, e guardá-la para uma utilização posterior. 75. Todo mundo sabe que a seda, e a melhor substância para o isolamento mágico. 75. A figura deve ser guardada num local adequado, fora do alcance de outras pessoas. 76. Qualquer trabalho posterior ficará a cargo da imaginação. 77. Caso você queira prosseguir, então coloque a figura à sua frente, e imagine que o corpo astral junto com o corpo mental do boneco se desligam dele também. 77. Você deve imaginar o seu elementar como um homenzinho completo, como se fosse um homem normal, observado através de uma lente de diminuição. 78. Também fica a seu critério determinar se ele deve ser do sexo masculino, ou feminino, conforme a tarefa que lhe será atribuída. 79. O mesmo ocorre com a vestimenta, que será de sua livre escolha. 80. Conforme a tarefa que ele terá que cumprir, você poderá conectá-lo, através da imaginação, e um ritual pré-determinado, e fazer com que ele cresça rapidamente, até o tamanho que você desejar. 80. Instrua o seu elementar desde o início, dizendo-lhe que deverá assumir o tamanho correspondente ao seu desejo. 81. Assim, você terá a possibilidade de encolhê-lo até que ele fique do tamanho de um anãozinho, ou, então deixá-lo crescer até que o se torne um gigante. 81. Ficará totalmente a seu critério também, dar-lhe umas formas bela, um pouco mais feia, o que dependerá do objetivo a que você o destinou. 81. Como todo o corpo astral, e mental independem do tempo, e do espaço, e não se deixam segurar pela matéria, você deverá impregnar imaginativamente o seu elementar com essa característica desde o início. 81. Será conveniente que o mago conecte os processos importantes de trabalho com o elementar um ritual próprio, criado por ele mesmo, porque depois de muito tempo de trabalho esse processo desejado torna-se tão mecânico que ele não precisará mais usar a sua força de vontade nem a sua imaginação, pois o próprio ritual desencadeará a força, e o efeito necessários. 82. Depois de muito tempo de trabalho com o elementar este poderá se adensar tanto, a pedido do mago, ou até involuntariamente, a ponto de tornar-se visível aos olhos físicos, e não instruídos das outras pessoas. 83. Mas, é melhor sempre deixar os elementares agirem invisivelmente, essa condição deve ser combinada previamente também, com o elementar, através da imaginação. 84. No início pode-se atribuir ao elementar tarefas mentais, depois astrais, e passado algum tempo de uso até tarefas materiais, dependendo do objetivo para o qual o mago o criou. 85. Esse objetivo, ou tarefa, deve ser passado ao elementar já por ocasião da sua criação, pois mais tarde torna-se mais difícil impregná-lo com outras características. 85. Por isso, devemos, antes mesmo da criação desse elementar, fazer um planejamento por escrito, onde serão anotados minuciosamente todos os detalhes. 86. Nunca deixe o elementar dominá-lo, mesmo quando ele se torna tão forte a ponto de conseguir desencadear efeitos mentais, e astrais, e até mesmo físicos. 86. Depois de completado o trabalho, devemos sempre mandá-la de volta ao seu corpo, em nosso caso, a figura de cera, através do ritual correspondente, e nunca permitir que o elementar exerça sua própria vontade em qualquer empreendimento. 87. Devemos sempre manter a consciência de nosso poder mágico, e nossa autoridade, e ter sempre a certeza de que na figura física do elementar, no seu corpo de cera, nós temos em mãos a sua vida, e a sua morte. 87. Uma destruição da figura de cera, ou um vazamento do condensador fluido teria como consequência a morte, ou a decomposição do elementar. 88. Ao enrolá-lo na seda podemos ter certeza de que o seu corpo astral não poderá sair nem entrar de seu corpo material, pois a seda estabelece um isolamento. 89. É muito importante saber disso, e lembrar-se também do fato. 89. Quando o elementar se separa do corpo, para ser enviado a algum lugar, ou cumprir uma tarefa, ele deve estar livre, isto é, sem nenhum invólucro. 89. Se por acaso embrulhamos o elementar na seda enquanto seu corpo astral ainda está fora, ele poderá morrer, ou eventualmente ser dissolvido, como um mago, que com seu corpo astral fora de seu corpo físico, torna-se vulnerável, e passível de ser tocado, e assim, morrer. 90. Isso ocorre, porque com o toque rompe seu fio de ligação entre o seu corpo astral, e seu corpo material. 91. Portanto, podemos ver que o elementar gerado deve ser tratado da mesma forma que um ser humano comum. 91. Se quisermos dissolver o elementar não devemos fazê-lo subitamente, pois a força liberada provém do próprio mago. 92. Um revés súbito poderia prejudicá-lo também, na medida em que o seu elementar tem a capacidade de provocar fortes efeitos físicos que nenhum mago conseguiria dominar. 93. Nesse caso, a dissolução deve ser feita de forma gradual. 94. Devemos ter o cuidado de não permitir que o elementar cresça demais a ponto de suplantar as forças físicas, astrais, e mentais do próprio mago. 95. Recomendo dois métodos para a dissolução do elementar. 95. De qualquer modo, a dissolução não pode ocorrer repentinamente, como, por exemplo, queimar a figura de uma vez só sem descarregá-la antes, etc. 96. Devemos nos lembrar que nesse elementar, gerado da forma descrita, existe uma porção de nós mesmos, a projeção de uma parte de nosso eu, 96. E que uma destruição rápida teria como consequência um forte revés mágico. 96. Caso o mago não esteja suficientemente protegido, ou não saiba se defender adequadamente de forma mágica contra esses revéses, 96. Ele poderá sofrer problemas sérios de saúde em seu corpo, como, por exemplo, doenças do coração, colapsos nervosos, paralisia de diversos tipos, 96. Perturbações mentais, etc. É, por isso, que na magia o cuidado, e atenção são essenciais, e devemos seguir rigorosamente as prescrições, e regras apresentadas. 97. Assim, não correremos o risco de prejudicar nossa saúde. 98. Só uma pessoa irresponsável, que não conhece as leis, e não as observa, é que poderá provocar danos em si mesmo, ou nas outras pessoas. 99. Por seu lado, alguém que tem um caráter nobre só praticará o bem, e realizará grandes coisas em prol da humanidade através da magia, pois jamais irá de encontro das leis da natureza, e do espírito. 99. O processo de destruição de um elementar, é o mesmo que ocorre com o ser humano, se não tiver sido escolhido previamente um processo específico, já no ato da sua criação. 99. Pegue a figura, e imagine o processo usual de respiração do corpo astral. 99. Sinta o coração batendo, e o sangue pulsando. 99. Carregue a sua mão direita com a caixa, imaginando na sua cor violeta escuro. 100. Projete-se a caixa no coração de sua figura de forma súbita, como se fosse um raio. 100. Assim, você matou o seu elementar. 100. O coração para, a respiração se interrompe. 100. Extraia o corpo mental da figura, pois através da projeção do a caixa rompe-se a ligação entre o corpo mental, e astral da figura. 100. Depois de imaginar o corpo mental fora da figura dissolvo também, através da imaginação, como se ele fosse um vapor que se dissolvesse na luz universal. 100. Então proceda a destruição do corpo astral do boneco, deixando fluir um elemento após o outro, imaginativamente, no elemento universal. 100. Devemos começar com o elemento fogo da cabeça da figura, depois o elemento ar de sua região torácica, o elemento água de sua região ventral, e finalmente o elemento terra de seus pés. 100. Abra, então o orifício do boneco de um modo qualquer, se for o caso, inclusive arrancando-lhe a cabeça, absorvendo depois o condensador fluído com um pedacinho de papel absorvente, que será posteriormente queimado. 100. O material do boneco poderá até ser reutilizado, mas será melhor destruí-lo queimando-o, ou enterrando-o num local isolado. 100. Esse, é o procedimento normal de destruição. 100. A seguir descreverei outro método, empregado no caso em que o elementar foi tão adensado a ponto de realizar tarefas físicas, e exercer efeitos com tanta força a ponto de se voltar contra o mago, e suplantá-lo. 100. Para se proteger contra o revés, ou contra a astúcia do elementar, devemos seguir a risca as seguintes prescrições. 100. Prepare um banho com água bem quente, o mais quente que você puder suportar. 100. Entre na banheira, e sente-se. 100. Na mão esquerda, segure a figura envolta em seda. 100. A mão direita deverá estar carregada com a caixa. 100. Sacude o envoltor de seda do boneco com a mesma mão esquerda, e no momento em que a figura estiver nua sobre a água, dirija-lhe o raio destruidor de a caixa atingindo seu coração. 100. No mesmo instante mergulhe a figura na água imaginando que toda a força, todas as capacidades, toda a vida estará passando para o seu corpo, sua alma, e seu espírito através da água. 100. Esse processo, é uma forma de destruição bastante eficaz do ser gerado, portanto, o seu elementar. 100. O seu corpo, alma, e espírito assumem a vida numa medida suportável. 100. A força restante permanece na água, e você estará protegido de um rivés mágico. 100. Saia da banheira, enchuque-se, mas deixe o boneco na água até que esfrie completamente. 100. A sede em que ele estava envolvido pode ser mergulhada na água também. 100. Tenha cuidado de deixar a água toda escoar pelo ralo, ou, então jogue-a fora, mas não deixe ninguém tocá-la, ou reutilizá-la. 100. Se você tiver uma certa clarividência, e perceber que a figura ainda possui uma aura brilhante jogue-a novamente na água quente, e imagine que o último restinho de vida se esvai com a água. 100. Na água quente o boneco se desfaz, e o condensador fluido, portanto, o líquido, mistura-se à água quente. 100. Essa experiência também poderá ser feita mesmo que você não veja a aura da figura, por medida de segurança. 100. Pelo menos você terá certeza de que toda a vida do elementar se apagará. 100. Queime, ou enterre o que restou do boneco, e da seda, através dessa operação o elementar estará destruído para você. 100. Antes de concluir a descrição desse método, eu gostaria de dar mais algumas indicações muito importantes para a prática do mago que trabalha com elementares. Como uma pessoa que já nasce com os minutos, e os segundos de seu nascimento, e de sua morte pré-determinados, você deverá fixar esses parâmetros também, para o seu elementar no momento de sua criação, mesmo que ele deva durar alguns anos. 100. Por isso, é conveniente, que você anote todos esses dados num papel, para não esquecê-los. 100. Depois que os elementares foram gerados, e adensados de modo a podermos até conversar com eles como se fossem pessoas de verdade, então você deverá tentar convencê-los a não destruírem seu criador, ou até ameaçá-los no caso disso acontecer. 100. De forma alguma você deverá deixar de cumprir uma promessa, ou uma ameaça. 100. Mais cedo, ou mais tarde você poderia perder o seu poder sobre o elementar, que se transformaria num tormento. 100. Mesmo depois que os seus elementares lhe prestaram tantos serviços com lealdade, e você até se apegou a eles, não deixe de ter sangue frio para concretizar a sua destruição quando a hora da morte chegar. 100. Você deve colocar em prática o processo de destruição sem sentir piedade, como se realizasse qualquer outra operação mágica. 100. A fixação do momento exato da morte de um elementar, é muito importante também, para o caso de acontecer uma desgraça, e você morrer antes do término do prazo de vida instituído para ele. 100. Assim, ele se destruirá por si só quando chegar a hora que você determinou. 100. Mesmo assim, existe a possibilidade da realização do processo de destruição depois do seu falecimento, quando você estiver na esfera acástica, se ainda tiver interesse nisso. 100. Não descreverei aqui como isso pode ser feito, pois extrapolaria muito o objetivo desse livro. 100. Como mago consciente, isso deverá tornar-se claro automaticamente quando você estiver no plano astral. 100. Se num caso desse zoom elementar não tiver a data de sua morte pré-determinada, ele continuará existindo por centenas de anos depois do falecimento do seu criador, e estará sempre pronto a reviver. 100. Enquanto isso, poderá transformar-se num fantasma cuspidor, um poltergeist, ou um vampiro, e o seu criador no akasha, isto, é o mago, será responsável por todas as ações dele também. 100. Você poderá perguntar, afinal quantos elementares desse tipo, ou similares podem ser criados por um mago? 100. Isso fica totalmente a seu critério, isto é, você, é quem decide quantos elementares vai precisar para conseguir o que quer para si, e para os outros. 100. Alguns magos possuem toda uma multidão de elementares que o servem, e que executam fielmente todas as tarefas para as quais foram gerados. 100. Assim, o mago poderá, por exemplo, ter elementares que o previnem de qualquer perigo, outros que o protegem, outros ainda que lhe transmitem recados, etc. 100. Seria inútil descrever todas as possibilidades, pois elas são todas totalmente individuais, e dependem do desejo que o mago pretende ver realizado. 100. As figuras expressivas de antigos pilares, e estátuas dos templos de povos antigos encontram sua explicação na magia dos elementares. 100. Até a famosa lenda do Golem, trazido à vida pelo sábio Rabi-Lau em Praga, que supostamente foi o seu criador, relaciona-se com esse tipo de geração de elementares. Porém nesse caso, a geração de Golem foi realizada ritualisticamente com a ajuda da Kabbalah. 100. Qualquer pessoa versada na mística kabbalística sabe dessas coisas, mas a síntese, é a mesma, apresentada no método, que acabamos de descrever. Método 3. Antes de explicar a prática desse terceiro método, eu gostaria de observar que ele, é pouco conhecido, e, é empregado somente por alguns iniciados do oriente. Portanto, se o mago resolver adotá-lo, ele deverá naturalmente considerar de antemão tudo aquilo que eu descrevi até agora sobre a criação de elementares. Ele deverá, sobretudo, elaborar um plano de trabalho, e refletir muito sobre o objetivo da criação do elementar, e também, pensar bastante sobre a sua missão, e ter em mente uma imagem muito clara dela. Além disso, ele deverá considerar a forma que pretende escolher, em função da sua intenção de criar um ser feminino, ou masculino, ou até duplo. Ele deverá, também, escolher imediatamente o seu nome, e anótá-lo. Não deverá esquecer-se da determinação do tempo de vida do elementar, fixando com exatidão o dia, e a hora do seu término. Caso se trate de um elementar para uso próprio, o mago deverá fazer o carregamento através da projeção de seu próprio corpo, e se o elementar for destinado a outra pessoa, então essa projeção deverá ser feita diretamente do universo. Depois ele deverá determinar como pretende chamar o elementar, se através de um ritual, uma fórmula, um gesto, ou outro método qualquer, ao que ele pretende conectá-lo, se há um boneco, figura, ou algum objeto, um talismã, ou um pentáculo. O local em que o elementar será guardado, também deve ser escolhido previamente, para que esse ser não entre em contato com pessoas estranhas. Depois de pensar muito bem em todos esses detalhes, e anotá-los num papel, para ter uma visão geral de todo o seu plano de trabalho, o mago poderá passar a prática. Nesse terceiro método eu descrevo um elementar gerado a partir do elemento fogo, e que o mago usará para seus próprios objetivos. Desenhe um círculo num pedaço de papel, e dois quadrados sobrepostos no meio dele, obtendo assim, um octaedro regular. Esse octaedro representa o símbolo dos quatro elementos em seus efeitos positivos, e negativos. O próprio círculo representa o princípio abrangente de a caixa, dos dois quadrados sobrepostos se formaram os quatro elementos. No meio do octaedro você deverá desenhar um sinal qualquer, que será o símbolo do elementar. O papel utilizado para o desenho deverá ser tão grande a ponto do elementar gerado poder ficar livre no interior do octaedro, portanto, sobre o sinal. Esse mesmo desenho, com um diâmetro de no máximo um centímetro, deverá ser gravado num objeto redondo bem pequeno, de preferência num pratinho de cobre, prata, ou ouro, ou um outro metal qualquer. Em último caso, seria suficiente um pedaço de madeira. O melhor seria gravar o desenho com um instrumento pontudo num pedaço de metal plano, principalmente quando se tratar de um elementar de vida mais longa. Os lamas do tibé que trabalham com isso, chamam o desenho grande de grande quilixor, e a gravação pequena de pequeno quilixor, que em caso de necessidade eles carregam escondida, junto de si. No tibé o grande quilixor, não é desenhado no papel como no caso aqui apresentado, ele, em montado com pedras recolhidas no campo, num local isolado, inacessível às pessoas. A construção do grande quilixor passa a ter, então um diâmetro de cerca de 3 a 4 metros. Mas para os nossos objetivos basta desenharmos o grande quilixor num papel, usando tinta, guache, ou qualquer outro líquido que não apague facilmente. Concluídos os preparativos, podemos começar com a criação propriamente dita do elementar. Sente-se confortavelmente na sua asana habitual, desdobre o papel desenhado à sua frente, e coloque o pequeno quilixor exatamente no meio do grande. Tão logo você tenha largado o pequeno quilixor de sua mão, pronuncie o nome escolhido para o elementar. O pequeno quilixor passa a lhe servir como ponto de partida, e de apoio da projeção dos elementos. Inspire o elemento fogo através da respiração pulmonar, e dos poros para dentro de seu corpo, impregnando-o com o seu desejo, ou, então fazendo isso só depois, quando ele for projetado para fora, vitalizado pela imaginação. Para obter resultados mais rápidos, podemos empregar ambos os métodos. Agora projete o elemento fogo para fora de seu corpo através de um dos pontos de saída de seu corpo astral, e represe-o de tal forma que todo o conteúdo de seu corpo, é comprimido até se transformar numa pequena centelha. Essa pequena centelha de fogo, ou esse elemento fogo comprimido, deverá ser encantado para a superfície do pequeno quilixor, através da sua vontade, ou da sua imaginação. Repita essa experiência pelo menos sete vezes, represe, e concentre o elemento na superfície do seu pequeno quilixor, vá acrescentando uma centelha, e mais a cada repetição, para que ela vá aumentando. Depois de sete repetições, a centelha terá alcançado o tamanho de uma pequena chama, semelhante à chama de uma vela acesa. Se o exercício for muito extenuante, você poderá transpor a chama, com a ajuda do método de transposição, e armazenamento, aquele local que você escolheu previamente para guardar o seu elementar. Ela poderá ser guardada numa parede, ou em qualquer outro lugar de acesso restrito. Tire, então o pequeno quilixor do grande, guarde-o bem, ou, se você achar mais conveniente, leve-o consigo. O grande quilixor também deverá ser dobrado, e guardado. Assim, chegamos ao final do primeiro trabalho. Nas próximas vezes, bastará abrir o grande quilixor à sua frente, colocar o pequeno no meio a chamar o ser pelo nome, com isso, a chama na superfície do seu pequeno quilixor logo surgirá. Repita o processo de projeção com o elemento fogo, e vá aumentando o tamanho da chamazinha a cada represamento. Depois de represar uma chama através desse método, fazendo com que ela atinja o tamanho, e altura do elementar desejado, você poderá transformar a chama imaginativamente na forma desejada. Assim, a criação do seu elementar estará concluída. O processo é o mesmo descrito nos dois métodos anteriores. O carregamento deverá ser feito sempre no grande quilixor, e a chamada poderá ser feita empregando-se o ritual correspondente, ou pegando-se o pequeno quilixor, e transmitindo-lhe a ordem desejada. Esse método, é usado no Tibete, e esses elementares chamam-se Idanos. A destruição de um Idanos ocorre de acordo com o processo indicado nos métodos 1, e 2, com a ajuda da imaginação, pressupondo-se que você não tenha determinado algum outro método, montado, e escolhido individualmente. A utilização de um elementar desse tipo, é tão diversificada que não tenho condições de apresentar aqui todas as suas possibilidades. Existem, por exemplo, Idanos gerados para o tratamento de doenças, para o transporte de objetos, para a transmissão de recados a discípulos, e amigos, para proteger o mago, e preveni-lo contra os perigos iminentes, para influenciar outras pessoas, etc. Conforme a necessidade da pessoa que o gerou. O ideal, é não dar muitas tarefas para o Idano realizar, mas criar para ele um único tipo de capacidade, e um único campo de ação. O seu tempo de vida deve ser bem delimitado, como já explicamos nos métodos anteriores. Fica a seu critério criar vários desses Idanos? Devemos observar ainda que dessa mesma forma poderão ser também criados e damos com os outros elementos, e até com os quatro elementos juntos. Nesse último caso, o processo sofre uma pequena variação. Devemos iniciá-lo com a terra, depois a água, o ar, e por último o fogo. Método 4 Nesse método você também poderá trabalhar com um grande, e um pequeno quilixor, conforme descrito no método anterior, com a diferença de que você deverá imaginar, desde o início, a forma definitiva do elementar desejado. Esse elementar assim, gerado estará pronto rapidamente, só teremos de aprofundar a sua força, e o poder do ser feito através da repetição constante da projeção dos elementos. Esse método, é mais difícil, mas um mago experiente que possui uma boa força de imaginação conseguirá dominá-lo rapidamente. No oriente os Idanos são criados desse modo, e os retratos de demônios, e deuses servem de modelo para as pessoas imaginarem a sua forma. Todas as outras condições, como determinação do tempo, carregamento, atribuição de um nome, chamadas, armazenamento, campo de ação, objetivo, processo de dissolução, são os mesmos dos três métodos anteriores. Vitalização mágica de imagens Nos quatro métodos de geração de elementares, incluímos a vitalização mágica de imagens. De todos os cantos, ouvem-se histórias de que imagens, principalmente em locais de culto onde há imagens de santos, estátuas, etc. Irradiam uma enorme energia mágica, e chegam a realizar milagres no corpo, na alma, e no espírito, quando são venerados, e invocados através de orações. A paz sagrada, a tranquilidade, e o misticismo religioso que os visitantes de igrejas, e de locais de peregrinação sentem, é algo que todos conhecem. Por isso, não preciso entrar em detalhes sobre isso. Até mesmo as curas milagrosas em lugares sagrados, que em parte até foram comprovadas cientificamente, mas que no geral permanecem inexplicadas, podem ser atribuídas a vitalização de imagens, e estátuas. A atmosfera excepcional que circunda esses objetos, provoca a sua irradiação, criada pela atenção, e a oração de milhares de devotos, e fiéis. Esse tipo de vitalização de imagens santas, e estátuas, é totalmente inconsciente. Mas do ponto de vista mágico existe também, uma vitalização consciente das imagens. A vitalização mágica consciente de imagens pertence aos métodos de geração de elementares, que as se trapem de imagens comuns, ou sagradas. A síntese é, e continua sendo a mesma, o que muda, é só a irradiação, e o objetivo. Mas, sobretudo devemos saber que não se deve vitalizar imagens cujo original ainda vive. Através da ligação simpática ao seu corpo, a sua alma, e seu espírito, poderíamos provocar eventuais danos ao ser em questão, se criarmos um ser igual, ligado ao original através de um cordão secreto, e invisível de simpatia. Também não devem ser vitalizadas aquelas imagens que possam estimular atos impuros, como assédios sexuais, etc. Nesses casos, através da vitalização de uma imagem desse tipo, o mago corre o perigo de evocar um elementar que poderá tornar-se um vampiro, um íncubo, ou um súcubo. Desse modo também, não devemos gerar um elementar que sirva para a satisfação dessas paixões. Essas precauções devem ser tomadas rigorosamente por todos aqueles que pretendem se dedicar à vitalização de imagens, cuja prática passo a descrever. Caso você escolha um quadro a óleo para sua vitalização, não haverá necessidade de um condensador fluídico, apesar dele contribuir para o fortalecimento, e a aceleração do processo de geração do elementar. Corte um pedaço de mata borrão, ou de papel cartão no tamanho do quadro emoldurado, molhe-o no condensador fluídico, e deixe-o secar bem. Assim, que esse pequeno meio auxiliar estiver pronto, abra a parte de trás do quadro, e coloque o papel com o condensador já seco diretamente sobre a parte posterior do quadro, sem considerar se a pintura foi feita em tela, seda, papel, ou outro material. Prenda sobre ele um pedaço de papel normal, com tachinhas, ou fita adesiva. Se você quiser fortalecer a parte posterior da moldura, use papel cartão normal, para que não entre poeira. De esse modo o quadro estará pronto para a vitalização. Podemos deixá-lo pendurado na parede, ou, então colocá-lo à nossa frente, sobre a mesa. Com a imaginação criei, então o corpo mental, que corresponde exatamente ao quadro escolhido, em sua forma, e tamanho. Se esse quadro que estiver à sua frente reproduzir só parte do tema todo, então você terá de completar o resto mentalmente. Caso você possua um quadro que seja menor que o tamanho normal exigido, por exemplo, uma pequena fotografia, então você terá de levar em conta essa condição, ao trabalhar com ele também. O resto do processo, é o mesmo apresentado no capítulo sobre o segundo método de geração de elementares, em que é empregada uma figura de cera, ou de argila. Caso você tenha introduzido no quadro, imaginativamente, a ideia do corpo mental, transpõe ali, então as respectivas características do espírito, que são, vontade, intelecto, sentimento, e consciência. Depois disso imagine o invólucro do corpo mental, algo que você poderá fazer também, com a ajuda da imaginação. Nesse invólucro você deverá concentrar as capacidades, o campo de ação, etc. Tudo aquilo enfim que lhe parecer que vale a pena desejar. Caso se trate de um elementar que será usado para outras pessoas, então você não deverá fazer a projeção dos elementos através do seu próprio corpo, mas retirar o elemento em questão diretamente do universo. Quando se tratar de um quadro que você pretenda vitalizar para si mesmo, então será conveniente efetuar a projeção dos elementos através do próprio corpo. Isso vale para um único elemento, mas você poderá também, transpor todos os quatro elementos, e até mesmo o princípio do Akasha para o seu quadro. Caso queira trabalhar com todos os elementos, então deverá proceder, nesse tipo de projeção, do mesmo modo que na criação de uma pessoa completa. Depois de projetar os elementos para dentro do seu corpo astral, e conferido ao quadro uma certa densidade, chame-o à vida. O método de evocação à vida, é o mesmo prescrito no método 2, para a figura de ser argila. A forma de dissolução também pode ser a mesma, pressupondo-se que você não tenha preparado um outro método individual de sua preferência. O mago fará bem em não deixar o elementar no quadro, mas guardá-lo na parede por trás do quadro, repetindo muitas vezes o processo já descrito. Depois de vitalizar o quadro, o mago poderá deixar o elementar sair dele, e usá-lo do modo apresentado anteriormente. Mas se o mago deixá-lo no quadro, então o elementar poderá densar-se tanto, que se tornará perceptível até pelos não iniciados. Devemos evitar a divulgação destas práticas, é melhor sempre guardá-las em segredo, para que não caiam nas mãos de magos negros, ou feiticeiros. Da mesma forma podem ser vitalizadas estátuas, bustos, etc. Só que, então o condensador fluídico deverá ser introduzido no busto de alguma maneira, se isso não for possível, podemos esfregá-lo exteriormente, e depois deixá-lo secar. Valendo-me de alguns exemplos, apresentei aqui um capítulo muito importante da magia prática, que poderá servir de base para outros métodos, que o mago queira desenvolver posteriormente. Achei conveniente apresentar só esses quatro métodos, cuja utilização com certeza, é muito clara para todo mundo. Mas devo dizer de antemão, que o aluno que não passou por todas as etapas trabalhando conscienciosamente, nunca conseguirá gerar um ser elementar autêntico, e também, completo sob todos os aspectos. Fim do sétimo grau. Grau 8. Instrução mágica do espírito, 8. Preparação para a viagem mental. Nesse grau apresentarei um capítulo muito importante para a magia, e que será a viagem para fora do corpo, o que significa que o corpo mental, e depois o astral se desligarão do corpo material denso. Todo mago que trabalha seriamente no campo da magia deve possuir essa habilidade, pois ela lhe possibilitará deixar o seu corpo físico a qualquer momento para alcançar os lugares mais longínquos, até países remotos da terra, enfim, transportar-se a qualquer lugar que desejar. Essa façanha aparentemente tão complexa, é muito fácil para um mago experiente. Assim, como a pomba que deixa o pombal, o mago sai facilmente de seu corpo físico para se transportar no mesmo instante àquele lugar em que ele quer ver, ouvir, e sentir tudo à sua volta. Essa capacidade não serve somente para a satisfação da sua curiosidade em saber o que se passa no local em questão, mas ela contribui também, para o bem-estar das outras pessoas. A matéria, não é obstáculo para ele, para o seu espírito não existe tempo nem espaço, e se quiser, ele pode viajar ao redor do mundo num único instante. O desligamento do corpo mental do corpo material lhe permite não só movimentar-se livremente em nosso planeta, mas, de acordo com o seu grau de maturidade, poderá também, transpor o seu corpo mental a outras esferas. Assim, terá condições de conhecer todo o universo, e em caso de necessidade, poderá também, em certa medida, atuar em todas as esferas. É muito emocionante para o mago poder conhecer todo o universo, portanto, o macrocosmo, pois essa, é a meta verdadeira de toda a viagem mental, isto é, espiritual. Podemos até ensinar muita coisa teórica sobre essa capacidade, e tudo o que se refere a ela, mas como se trata no nosso caso, de uma obra de cunho prático, não perderemos tempo descrevendo experiências, e vivências, pois afinal o próprio mago terá de passar por elas, para o seu próprio aperfeiçoamento, e uma eventual missão. Concentremos, portanto, nossa atenção à parte prática do desenvolvimento da viagem mental, que, na verdade, é uma transposição de consciência, ou seja, uma transposição espiritual. Aconselhamos ao aluno assimilar primeiro alguns exercícios preliminares, para de certa forma preparar-se antes. Um exercício preliminar importante para a viagem mental, é o seguinte, sente-se na sua zana habitual diante de um espelho, em que estará refletido o seu corpo por inteiro. Quem possui um espelho grande não precisa sentar-se a uma distância muito grande dele, mas quem só tiver um espelho pequeno deverá afastar-se até que seu corpo se reflita nele por inteiro. Observe a sua imagem refletida por alguns momentos, feche os olhos, e imagine-a mentalmente. Ao lembrar de todas as particularidades de sua imagem gravando-as em sua imaginação, prossiga. Caso isso não ocorra, repita o procedimento até conseguir imaginar em sua mente cada um dos traços de sua imagem refletida, dando uma atenção especial à cabeça, e à expressão do rosto. Ao conseguir, depois de várias repetições do exercício, imaginar, e sua imagem refletida de modo totalmente fiel ao original, então transponha a sua consciência essa imagem de modo a sentir-se pessoalmente no interior da mesma. Essa transposição de consciência serve para que você aprenda a observar o seu corpo, a partir de sua imagem refletida no espelho. Tente observar alguns objetos visíveis por trás da imagem refletida. Como isso lhe parecerá muito difícil no começo, você poderá usar a força da sua imaginação, e imaginar com precisão os objetos que estão à sua volta. Com o tempo você será capaz de captar tudo com exatidão logo após a transposição à sua imagem refletida, como se observasse as coisas com seus olhos físicos. Habituando-se com essa capacidade, você estará maduro para a viagem mental propriamente dita. A prática da viagem mental. O aluno deverá evitar arriscar-se nesse exercício sem a cuidadosa preparação anterior acima referida, pois através da libertação da consciência do corpo físico poderão surgir perturbações na consciência em pessoas mais fracas. Por isso, essa advertência é necessária, e só aqueles alunos que podem afirmar, com a consciência tranquila, que já dominam totalmente as etapas anteriores, é que poderão iniciar todos os exercícios subsequentes sem medo de sofrer algum dano à saúde, ou à mente. Para o exercício da viagem mental em si não precisaremos mais do espelho material, pois agora trabalharemos do seguinte modo, assuma a sua posição, a zana habitual, e concentre-se em seu espírito. Imagine que ele vê, ouve, e percebe tudo, e que, totalmente independente do tempo, e do espaço, pode movimentar-se tão livremente como se estivesse ligado ao corpo material. Devemos proceder desse modo antes de qualquer viagem mental. Quanto mais profunda for a sua meditação, e quanto mais você tiver a sensação, e a certeza de que o seu espírito está totalmente desvinculado, e pode sair de seu corpo livremente de acordo com a sua vontade, tanto mais rápidos, e melhores serão seus progressos na arte da viagem mental. Caso você obtenha, nessa meditação que consumirá apenas alguns minutos de sua atenção, a sensação interna de liberdade, e desligamento, então imagine-se saindo de seu corpo como se ele fosse uma casca, que depois será colocada ao seu lado. Você terá de transpor-se ao espírito, com a sua consciência, de tal forma, e sentir-se materialmente ao lado de seu corpo, como se é você deslizar-se para fora de um roupão, ou de um outro invólucro qualquer. Exatamente desse modo, é que deve ser o procedimento, com a ajuda da imaginação. Afinal a imaginação do seu próprio espírito na forma, e tamanho de seu corpo já foi treinada exaustivamente diante da sua imagem refletida no espelho. Ah, em ambientes fechados. Tente olhar para o seu corpo como se ele não lhe pertencesse. Tente também repetir várias vezes, esse estado de consciência do desligamento assim, como sentir-se em pé ao lado do próprio corpo. Para isso, a primeira tarefa, é a observação precisa do corpo. Experimente ver todos os detalhes de seu corpo, como, por exemplo, a expressão de seu rosto com os olhos fechados, a respiração tranquila, irregular, a roupa, a cadeira em que você está sentado, etc. Como já dissemos antes, no início tudo depende da força de sua imaginação, mais tarde você não precisará mais imaginar tudo isso. Quando, depois de repetir várias vezes o exercício, você tiver certeza de estar totalmente consciente ao lado de seu próprio corpo, e observá-lo, tente dar atenção à percepção de seu entorno mais amplo. Também nesse caso, a imaginação lhe será muito útil. Depois do exercício volte sempre para o seu corpo, como se você entrasse novamente no invólucro, desperte, e verifique se tudo aquilo que você imaginou corresponde à realidade. Você deverá alcançar tanta desenvoltura em sua imaginação, que o seu espírito imaginado deverá assimilar todos os objetos do ambiente com exatidão, e a nitidez dos objetos que você vê com os seus olhos físicos. Se depois de exercitar-se bastante você conseguir isso, poderá dar mais um passo no aprendizado. Transponha-se à lateral de seu corpo, mas não permaneça no mesmo lugar, tente andar de um lado ao outro da sala, como se você estivesse desligado do seu corpo físico. A leveza, e a percepção da ausência de tempo, e espaço contribuirão para que você se movimente a passos bem mais largos do que aqueles aos quais o seu corpo físico está habituado normalmente, mas isso, deve ser evitado no início para que se alcance uma separação bem clara do corpo mental. O importante, é você sempre se ver como se estivesse amarrado à terra. Só mais tarde, depois de muito treinamento, é que poderemos usar as leis da esfera mental. Ao conseguirmos andar de um lado, e outro da sala, devemos abrir a porta, como se estivéssemos no corpo físico, e tentar sair da sala, passo a passo. Primeiro entraremos só na sala ao lado, ou no corredor, onde repetiremos a técnica da imaginação dos objetos, identificando-os depois com os objetos reais assim, que voltarmos ao corpo material. Com a certeza de que podemos nos movimentar em nosso corpo mental, e captar as coisas da mesma forma que em nosso corpo físico, estaremos prontos para seguir adiante. A prática cria o mestre, e o segredo da viagem mental reside só no treinamento. Devo voltar sempre a enfatizar a importância desses exercícios, pois eles são um estágio preparatório para a separação astral do corpo, conhecida como êxtase, em que, não é só o espírito que se separa do corpo, mas o espírito em conjunto com a alma, esse assunto será explicado em detalhes ainda nesse capítulo.